Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria colegiada da ANEL, cumprimento o diretor Sandoval, o diretor Elvi, o diretor Elisa se encontra de férias e o diretor Efraim deve se juntar a nós ao longo da reunião. Temos, portanto, no momento o quórum de três diretores e estamos aptos a deliberar. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a quinta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2022. Vamos aos comunicados do dia. Hoje vamos apresentar mais uma ação educativa para divulgar a nova resolução 1000 da ANEL. Aprovada no final do ano passado, essa norma consolida os principais direitos e deveres dos consumidores de energia. Agora tudo em um só lugar para facilitar. No vídeo de hoje vamos apresentar as principais mudanças da resolução que a resolução 1000 trouxe e daqui para frente, ao longo do ano, divulgaremos diversos vídeos temáticos, são mais de 20 que estão sendo elaborados, para orientar os consumidores de energia elétrica em suas principais dúvidas. Seria o único informe do dia. Concluído, então, os informes. Temos vídeo, não, sobre a resolução 1000? Temos um vídeo. Vamos pedir para projetar o vídeo. Você sabia que como consumidor de energia elétrica você possui direitos e deveres? E que agora você encontra tudo sobre isso em um só lugar? Conheça a nova resolução 1000 da ANEL. Entre os principais pontos reunidos estão os direitos e deveres do consumidor relacionados a temas como fornecimento de energia elétrica, leitura do consumo, ouvidoria e atendimento aos consumidores, energia elétrica para comunidades isoladas, bandeiras tarifárias, pré-pagamento, tarifa branca, tarifa social, instalação de recarga para veículos elétricos e muito mais. A resolução 1000 veio para facilitar a vida do consumidor. Ela tem uma linguagem mais simples, em textos curtos e diretos. Além disso, a nova resolução também reforça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A resolução 1000, além de consolidar e simplificar as normas já publicadas pela ANEL, traz alguns pontos importantes, como a devolução em dobro por cobranças indevidas. Na prática, isso quer dizer que, caso a distribuidora cobre um valor do consumidor de forma errada, ela deve reembolsar o valor que foi pago em dobro. Outra novidade importante é o prazo para ressarcimento de danos em equipamentos elétricos. Quando o estrago acontecer por causa de falhas na rede elétrica, o consumidor terá até 5 anos para pedir um reembolso à distribuidora. Além disso, o consumidor pode consertar o equipamento por conta própria, sem precisar esperar a autorização da distribuidora. A resolução 1000 também trata sobre o corte de energia nas unidades consumidoras, que não pode acontecer em finais de semana e feriados. Ainda por cima, a distribuidora é obrigada a informar ao consumidor qual será o dia inicial da suspensão do fornecimento. Para descomplicar de vez a vida do consumidor, também está inclusa no novo texto a norma que trata sobre a mudança de uma pessoa para um imóvel com contas de luz atrasadas. A distribuidora não pode cobrar do novo ocupante débitos pendentes do morador anterior. E para aqueles que desejarem quitar antecipadamente seus débitos, lembrem-se, vocês têm direito à redução de juros e de demais acréscimos. A resolução 1000 também reforça o compromisso da ANEEL com as comunidades indígenas e quilombolas, garantindo a elas o direito de conexão gratuita ao sistema de distribuição de energia elétrica. Sobre os prazos para conexão à rede de distribuição, a nova resolução prevê um prazo de 45 dias para as unidades consumidoras do Grupo A, com potência contratada de até 140 kVA em área urbana e com uma distância de até 150 metros da rede, desde que não exista a necessidade de obras de ampliação, de reforço ou de melhoria no sistema de distribuição. Uma grande mudança, ainda trazida pela norma, é que agora a adesão ao programa Tarifa Social será automática, com base no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Quer saber mais sobre os seus direitos e deveres? Consulte a Resolução 1000 da ANEEL e fique por dentro. Bom, concluído o nosso vídeo educativo e os informes, vamos então a seguir o nosso rito. Temos que deliberar a ata da quarta reunião pública ordinária, que foi realizada na última terça-feira. Então, eu indago-se alguma questão dos senhores diretores. Essa ata, ela tem uma questão importante, que traz uma orientação procedimental para a SCG. Eu gostaria, seu secretário, que essa orientação fosse lida aqui, para que não parem dúvidas. A orientação é a seguinte, conforme a discussão aqui do colegiado. A diretoria, além do voto do relator, a diretoria decidiu ainda orientar a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, a SCG, e a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, a SFG, para que procedam a instrução de pedidos de alteração de características técnicas e de cronograma de empreendimentos otorgados somente quando forem cumpridos os seguintes critérios. 1. Licença de instalação emitida. 2. Contrato de uso dos sistemas de transmissão ou distribuição custe ou custe associados. 3. Que são as obras iniciadas, que foi um ponto que houve alguma discussão aqui entre os diretores. e o 4. Aporte de garantia de fiel cumprimento nos casos em que haja transferência de titularidade ou de controle societário dos empreendimentos. Ademais, orientar a SFG a abrir processo punitivo de empreendimentos que possuam licença ambiental de instalação e contratos de uso dos sistemas assinados, mas que estejam descumprindo o cronograma de implantação. Ok, secretário. Obrigado. Então, se os diretores todos concordam, permaneça como estão. Dr. André, só pela ordem aqui, primeiro dizer que de plano já concordo com todas as recomendações para a unidade técnica, a gente tem que fazer uma racionalização nesses pedidos, porque eles entram e acabam concorrendo com outras análises e todas essas etapas consideradas necessárias não tem nenhum sentido discutir a alteração de características técnicas sem que a obra avance nos seus aspectos contratuais e também nos seus avanços, nos seus aspectos físicos de implantação. Então, apenas dizer que de plano concordo, mas eu gostaria de deixar ressaltada essa observação. Diretor André, eu também queria fazer uma breve observação. Não, eu tinha até conversado com a secretaria-geral sobre esse ponto das obras iniciadas, mas eu havia feito, na realidade, uma confusão em relação a isso, especialmente por conta do processo que motivou essa instrução para as áreas, que era um processo sob minha relatoria, ele não era um caso em que as obras não tinham sido iniciadas. Mas eu acho que foi exatamente isso que foi deliberado na reunião e esse também é um dos critérios que deve ser posto como orientação para as áreas. Então, eu estou aqui também manifestando a minha concordância com aquilo que foi posto na ata. E eu vou pedir também licença, diretor André, já que eu estou com a palavra, e eu faria isso na sessão de informes, mas passou. Eu vou representar a ANEL amanhã num evento em Santa Catarina, no município de Xancherê, um evento que vai tratar com empresários locais do tema energias renováveis e eficiência energética. Então, eu quero aqui manifestar que estarei presente lá no município de Xancherê. E nós vamos aproveitar para fazer também uma reunião com a concessionária de distribuição local, que é a DECELT. Eu vou estar acompanhado pelo superintendente da SRG também nessa reunião. E eu faço essa observação e essa informação aqui, porque acho que é muito importante também que a ANEL esteja presente nas pequenas distribuidoras de energia em reuniões, como sempre faz. Então, eu estou aproveitando o fato de que estarei participando desse evento para também fazer uma reunião local com a distribuidora, especialmente porque eu fui o relator da revisão tarifária da DECELT recentemente. Então, quero fazer essa observação. Está a EFLU, não é? Exatamente. Na verdade, tem ali próximo, tem a EFLU e tem um conjunto de pequenas distribuidoras. A EFLU é em Uruçanga. É Uruçanga, desculpe. E que... Mas a CELT, ela mudou de nome. Era Iguaçu. Iguaçu, perfeito. Iguaçu. E recentemente, já que o diretor-geral fez referência à EFLU, nós recentemente foi aprovada uma lei, uma lei que o projeto era de autoria do senador Ixperi de Mamim, e que beneficia as pequenas distribuidoras, inclusive a distribuidora EFLU. Voltando, então, perdão por ter feito essa manifestação fora da sessão de informes, mas eu volto a dizer que concordo com aquilo que está na pauta, na ata da reunião anterior. Doutor, eu só não poderia deixar passar. É que eu vou, considerando que o evento é em Xancherê, eu vou destacar a minha assessora, doutora Andréa, para ir com o senhor, que é a nossa representante oficial de Xancherê. É, fiquei sabendo que ela é nascida em Xancherê. Bom, então, se todos concordam, permaneçam como estão, está aprovada a ata da 4ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência, sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa residência. Bom dia a todos. A pauta dessa 5ª Reunião Público Ordinária da Diretoria foi divulgada na internet no último dia 10, quinta-feira, contendo 56 itens, sendo que os itens de números 8 a 56 correspondem a itens de bloco. Para esses processos, atos e votos foram disponibilizados previamente no momento da disponibilização da pauta na internet. A pedido de destaque para os itens 21, 23 e 41, foram retirados da pauta os itens 6, 7, 30 e 31, a pedido de sustentação oral para os itens 5, 21, 23 e 41, de forma que a ordem de deliberação definida por esta presidência será iniciada pelo bloco. Na sequência, os itens 1, 2, 3, 5, 21, 23, 41 e 4. Agradeço ao secretário-geral e submeto, então, agora ao colegiado, os itens do bloco para julgamento. O diretor Efraim acabou se ausentando, mas, então, em votação, os itens do bloco. Eu aprovo o bloco. Senhoras e senhores diretores, eu também aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o retor do bloco e, assim, proclamo que a diretoria colegiada por unanimidade dos votantes decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 5ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Vamos dar início, então, à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48500-03869-2021-34. Aprovação da minuta digital de leilão de transmissão nº 1 de 2022, ANEL, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas à RAP e os anexos técnicos correspondentes a empreendimentos de transmissão de energia elétrica, consolidados após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública nº 71 de 2021. Diretor-relator, Sandoval de Arojo Feitosa Neto. Muito bom dia, senhores diretores, doutor André, senhor secretário, senhor procurador-geral, a todos que nos acompanham presencialmente por ocasião da 5ª Reunião Pública Ordinária dessa diretoria e também a todos que nos acompanham nos canais da ANEL pelo YouTube. Por ocasião da reunião pública ordinária realizada em 23 de novembro de 2021, esta diretoria decidiu instaurar a consulta pública 71 por intercâmbio documental compreendida entre o período de 26 de novembro de 2021 e 10 de janeiro de 2022, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da minuta do edital do leilão 1 de 2022, com os seus respectivos apêndices e anexos destinados à contratação de concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da rede básica do Sistema Interligado Nacional. Foram recebidas, por ocasião da consulta pública, 92 contribuições, sendo 16 participantes que contribuíram nesta consulta pública. Em 8 de fevereiro de 2022, a Secretaria Executiva de Leilões, a CEL, e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT. Queria destacar aqui a presença do doutor Ivo, superintendente da SCT, e do doutor André Tiburtino, secretário executivo adjunto da CEL. As áreas apresentaram a nota técnica 8 de 2022, analisaram as contribuições recebidas e, após consolidação e manifestação favorável da Procuradoria Federal junto à NEL, recomendaram a aprovação do edital, incluindo o seu objeto, as receitas anuais permitidas, que serão o objeto do leilão, e também os correspondentes anexos técnicos do certame. Após a aprovação pela diretoria, o edital e seus anexos deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas da União para o cumprimento do prazo de 90 dias de que trata o artigo 8º da Instrução Normativa 81 do Tribunal. Posteriormente, à manifestação do Tribunal, será publicado o aviso de convocação do edital, considerando eventuais observações do TCU e a aprovação pela diretoria da NEL, preservando-se o prazo de 30 dias antes da sessão pública do certame. Este é o relatório, senhores diretores. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral da agência. Senhores diretores, bom dia. A Procuradoria analisou o edital de transmissão e emitiu parecer, opinando pela aprovação nessa reunião da diretoria. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Bem, senhores diretores, o presente processo trata-se de análise acerca da aprovação do edital do leilão de transmissão 1 de 2022, incluindo o objeto do leilão, as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondentes aos empreendimentos de transmissão de energia elétrica, consolidado após avaliação das contribuições da referida consulta pública. Encaminho decisão no sentido de aprovar a minuta do edital do leilão 1 de 2022, correspondentes a 13 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica com sessão pública, em 30 de junho de 2022, na sede da B3, nos termos do aviso de licitação, a ser publicado em 30 dias antes da realização do leilão, visando contratar concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica nos seguintes estados. Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. E dois, determinar encaminhar a minuta do edital do leilão 1 de 2022 e os seus anexos para apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos da Instrução Normativa 81, e, por fim, determinar que as concessionárias titulares das instalações nas quais os empreendimentos de transmissão licitados serão conectados, efetivamente, agendem e autorizem, desde logo e até a data de 14 de junho de 2022, a visita dos interessados no menor prazo possível. Apenas destacar, doutor André e demais diretores, que esse leilão, em valores, quando nós comparamos o leilão 2 de 2018, em valores históricos, esse será o segundo maior leilão já realizado pela ANEL ao longo desses últimos quatro anos. Então, para a nossa felicidade, eu fui relator do, até então, maior leilão e agora o segundo, que agora passa a ser o maior leilão já realizado pela ANEL durante o período do nosso mandato, diretor André Piptoni. Então, esse será um leilão que trará receitas estimadas na ordem de investimentos de 15,3 bilhões de reais, a RAP a ser ofertada e que nós esperemos seja objeto de deságios, fortes deságios em prol do consumidor, será de 2,2 bilhões de reais e o que a gente espera também que essas obras tragam emprego nas regiões mencionadas da ordem de 31.500 empregos diretos e indiretos. Há um maior detalhamento aqui da apresentação do leilão que eu vou solicitar que seja feito é o doutor André Tiburtino que vai realizar. Então, registrar aqui, doutor André, a nossa satisfação de realizar mais um leilão que terá o seu certame na data de 14 de junho de 2022 na B3. Doutor André Tiburtino, o senhor tem a palavra. Bom dia, senhores diretores, aos colegas que nos acompanham presencialmente, assim como pela internet. Meu nome é André Tiburtino, sou gerente executivo adjunto da Secretaria Executiva de Leilões e vou apresentar aqui, então, a documentação sobre aprovação da minuta do edital após a audiência pública 71-2021. Algumas informações gerais, nós seremos breves, uma vez que o diretor Sandoval já adiantou bastante das informações, investimentos de 15,3 bilhões de reais, sendo 13,1 em investimentos novos, novos leilões e 2,2 bilhões resultantes de empreendimentos, objetos de caducidade que estão transcorrendo na ANEL e no Ministério de Minas e Energia. Doutor André, só um instantinho, só fazer uma pequena correção, que com certeza o senhor faria ao longo da sua leitura. Eu citei que o certame será dia 14 de junho, ele será dia 30 de junho de 2022. Certamente essa informação vai estar na apresentação, como também está no voto, e eu fiz uma referência aqui com relação a outra data, peço desculpas. Perfeitamente, doutor Sandoval, será no dia 30 de junho, na B3, em São Paulo. Então, serão 13 lotes, divididos em 58 empreendimentos novos, sendo 29 linhas de transmissão e 8 novos trechos de seccionamento. Novas subestações e 5 pátios novos, ou seja, a inclusão de novos níveis de tensão em subestações já existentes. Temos também a inclusão de equipamentos de compensação síncrona, visando o equilíbrio do sistema elétrico. Ao todo, são 5.289 km de linha de transmissão e 6.180 MVA em transformação. Os prazos variam de 42 a 60 meses nos três estados já declarados pelo diretor. Aqui, para encurtar um pouco a apresentação, eu vou me referir aos lotes 1, 2 e 3, que são um cinturão de transmissão, principalmente em 500 KV, na região norte de Minas Gerais. Eles importam em investimentos de 12,08 bilhões de reais, sendo esses três lotes responsáveis por 79%, tanto em valor de investimento, quanto em RAP, que alcança 1,77 bilhão de reais apenas para esses três lotes, que visam o atendimento da expectativa de crescimento da geração solar naquela região, norte de Minas, bem como o da geração eólica, no sul do Nordeste. Depois, o lote 4, importante instalação no Amapá, que vem complementar a solução estrutural já iniciada no leilão do ano passado, com a subestação de Macapá 3. Essa obra é uma linha de transmissão em 230 KV, de 217 quilômetros, e não tem subestação associada nesse caso. O lote 5 visa o atendimento de cargas na subestação de Itabaiana, na região de Sergipe e Bahia. O lote 6, no estado de São Paulo, a subestação Água Azul, trata-se de um novo pátio de 88 KV, visando a ampliação do atendimento na região de Guarulhos. O lote 7, o atendimento na região de Itacaiunas, no estado do Pará, uma subestação de 230 KV, também um novo pátio. No lote 8, nós começamos a tratar dos lotes resultantes de caducidade, que estão transitando, ou já transitaram, no Ministério de Minas e Energia, e estarão todos aptos a serem leiloados por ocasião do dia 30 de junho. O lote 9, na região do Mato Grosso e Pará, no prazo de 60 meses, visa suprir a região de novo progresso. E o lote 10, na região de Abdom Batista, em Santa Catarina, visa o atendimento elétrico daquele estado, em sua região oeste. O lote 11, em Mato Grosso do Sul, num prazo de 48 meses, visa a integração das PCHs, fundãozinho, areado e bandeirante. O lote 12, no estado do Amazonas, visa atendimento da região de Manaus, e todo aquele estado, naquela região, claro. E o lote 13, por fim, é o controle da tensão no sistema elétrico do Acre, instalação de compensação síncrona, que possibilitará a operação do sistema 230 KV. Nós não falamos aqui muito dos valores de investimento e RAP, para ser um pouco mais célebre na apresentação, e comentar um pouco mais, aqui o mapa de localização, os três estados, bastante distribuídos ao longo de todo o território nacional. E passamos, então, a breve análise das contribuições recebidas na consulta pública número 71. Vamos ressaltar que foram recebidas 92 contribuições, de 16 instituições, principalmente empresas, das quais 37%, ou seja, 34 contribuições, nós recomendamos que fossem aproveitadas, de forma integral ou parcial. E houve algumas inovações em relação ao último edital, das quais nós ressaltamos, principalmente aqui, a inclusão na habilitação econômico-financeira, de um dispositivo que exija que as empresas ou consórcios tenham suporte para um patrimônio líquido, que faça frente aos lotes vencidos nos últimos 18 meses. O que pode já abarcar dois ou três leilões, conforme o período. Esse critério já foi usado no passado, e ele visa que uma empresa não utilize o mesmo balanço, mais de uma vez, seguidas vezes, para vencer mais lotes, além daqueles que ela tem capacidade de obter financiamento futuramente. Essa foi uma sugestão apresentada durante a consulta pública, e então, revendo nossos critérios anteriores, ela voltou a ser utilizada, uma vez que tem todo sentido. Além disso, uma outra inovação é o ressarcimento dos estudos, desses custos dos estudos, que eram devidos após a assinatura do contrato, cerca de três meses após essa assinatura, e nós o colocamos agora como pré-condição para assinatura do contrato de concessão, uma vez que o não pagamento desses estudos tem uma estreita correlação com a eventual não entrega do objeto. Então, a empresa que deseja participar já deve se programar para fazer esse ressarcimento antes da assinatura do contrato, caso seja vencedora. Além disso, foi proposto um ajuste na estratificação da proporção da RAP no sentido de deixar mais claro na matriz de risco que a entrada em operação parcial está sujeita a uma finalidade, a um propósito que tem que ser atendido para aquela instalação. Não pode entrar em uma instalação parcial que não tenha um objetivo concretizado. Por último, as distribuidoras são obrigadas a assinar um custe, segundo a portaria 33 do Ministério. Todas as distribuidoras tinham que assinar esse custe até janeiro de 2022, o que já foi feito. Além disso, houve atualização nos custes daqueles empreendimentos que estão sendo objeto de análise de caducidade. Repassando, então, o cronograma, nós temos a aprovação da diretoria hoje, 15 de fevereiro. Logo em seguida, nós vamos disponibilizar esse edital. Esse edital, ele será colocado para consulta na página de consultas públicas da SMA, não na página do leilão. Eu já aviso aqui, porque nos leilões anteriores ser mantido procura na página errada, informando que não está lá, mas é que ele está agora como resultado da consulta pública, que é o que ele efetivamente é para possuir o encaminhamento ao TCU, sendo o edital definitivo aprovado somente em maio. Está previsto também um workshop no dia 20 de maio, a ser confirmado, no qual falaremos um pouco mais, principalmente sobre os detalhes técnicos desses empreendimentos, além de eventuais dúvidas sobre o leilão. Após isso, as empresas terão oportunidade de colocar por escrito seus pedidos de esclarecimento, preferencialmente já após a publicação do edital, com que essas respostas os pedidos de esclarecimento passam a integrar o edital. Então, em 24 de maio está prevista a aprovação do edital e em 26 a sua publicação. Assim, no dia 30, como já ressaltado, a sessão pública ocorrerá na B3, em São Paulo, e a assinatura dos contratos de concessão está prevista para 30 de setembro de 2022. É o que tínhamos a apresentar. Obrigado. Muito obrigado, doutor André Tiburtino. Eu gostaria aqui, só com a permissão aqui dos diretores, fazer aqui alguns registros a respeito do leilão em si e da apresentação que foi feita pelo doutor André Tiburtino. Primeiro, doutor Elvio, que todas as regiões do país estão representadas nesse certame com obras distribuídas em 13 estados da federação, o que é particularmente importante na medida em que gera empregos, mantém a cadeia produtiva em operação, fabricantes, emprestadores de serviços, economia local de todas essas regiões. Também queria destacar e investimentos substanciais, como já falado, em torno de 15,3 bilhões de reais. Também destacar o doutor André Tiburtino fez, mas eu também faço questão algumas regiões em particular. Queria destacar as obras que vão ocorrer no estado de Minas Gerais, que concentra a maior parte dos investimentos nesse certame e que permitirá um maior escoamento da geração renovável, particularmente na região norte de Minas Gerais e ali a região sul da Bahia, onde há uma forte conexão entre os sistemas elétricos desses dois estados. Também destacar a importância de mais uma obra para fortalecimento do atendimento do estado do Amapá, o que também é muito importante, uma vez que o país continua se expandindo e aquela região norte do país é uma região que demandará certamente muitos investimentos. E a eletricidade com certeza forte, robusta e segura e confiável dará as condições necessárias para esse desenvolvimento da região. Também queria destacar os processos de caducidade que foram rapidamente instruídos pelas áreas técnicas da ANEL e por esse colegiado da ANEL e também pelo Ministério de Minas e Energia, o que permitiu em uma grande sinergia que nós pudéssemos rapidamente reescrever esses processos num certame e que nós esperamos que eles sejam vitoriosos e logrem êxito com empreendedores que efetivamente realizem os investimentos. Queria destacar aqui uma obra no estado de Rondônia aqui do diretor Efraim, a obra de Caladinho que foi caducada e que rapidamente nós estamos retornando o Ministério como já disse fez a decretou a caducidade desse empreendimento e de outros e nós já voltamos para colocar em licitação e também aqui destacar exatamente para evitar essas situações de caducidade que nós citamos que tem sido cada vez menores doutor André diga-se de passagem por vários motivos o aprimoramento constante dos contratos de concessão dos editais e atuação rápida e diligente das áreas de concessão das áreas de fiscalização da ANEL e deste colegiado que como já dito rapidamente instruiu os processos e também do Ministério de Minas e Energia que fez e decretou a caducidade desses empreendimentos e mais um passo no sentido de aprimorarmos os contratos de concessão é que as inovações que foram colocadas em audiência pública nós estamos trazendo para o edital e aí um destaque especial a primeira a questão do balanço como muito bem dito pelo doutor Tiburtino porque isso inclusive na nossa é corriqueiro na nossa vida pessoal quando nós vamos ao sistema financeiro solicitar financiamentos é consultado se nós temos outros financiamentos exatamente para ver a nossa capacidade de pagamento então o que está sendo trazido para cá é exatamente essa racionalidade o empreendedor participa e ele pode participar de quantos certames a sua capacidade financeira permitir o que não pode é ele utilizar um único balanço e repetidamente participar das licitações com uma situação financeira que não representa a realidade então acho que é um avanço muito importante um outro ponto também é o ressarcimento dos custos dos relatórios já no momento da assinatura para exatamente a gente ter mais um compromisso sabemos que não é um valor substancial frente aos investimentos mas já é um sinal de que aquele empreendedor de fato quer e deseja fazer aquele empreendimento então só para dizer aqui doutor Ander da nossa felicidade de cada vez mais avançarmos no sentido de também melhorarmos a matriz de risco que era a última observação que foi feita pelo doutor Tiburtino no sentido de as antecipações elas são bem-vindas e esperadas desde que desde que agregue funcionalidade ao sistema de transmissão então isso também ficou muito claro na proposta de edital que submeteremos que aprovaremos e submeteremos ao Tribunal de Contas da União então feito todos esses comentários me permitam senhores diretores passar a leitura do dispositivo do voto diante do exposto do que consta do processo 48.500 003869 de 2021 voto por aprovar a minuta do edital do leilão 1 de 2022 incluindo seu objeto as receitas anuais permitidas as RAPs e os anexos técnicos correspondentes a 13 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica concessão pública prevista e marcada e agendada para 30 de junho de 2022 na sede da B3 nos termos do aviso de licitação a ser publicado em até 30 dias antes da realização do certame visando contratar concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica em 3 estados da federação no Acre Amapá Amazonas Bahia Espírito Santo Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Santa Catarina São Paulo Sergipe e Rondônia 2 encaminhar a minuta do edital de leilão 1 de 2022 e os seus anexos para apreciação do Tribunal de Contas da União nos termos da Instrução Normativa 81 de 2018 e por fim determinar que as concessionárias titulares das instalações nas quais os empreendimentos de transmissão licitados irão se conectar efetivamente agendem e autorizem desde logo e até a data de 14 de junho de 2022 a visita dos interessados no menor prazo possível este é o voto em discussão diretor André diretor Sandro só fiquei com o primeiro parabenizar porque realmente nós estamos caminhando para aperfeiçoar cada vez mais os nossos leilões de transmissão e não só os de transmissão mas de geração também e aqui está uma demonstração do que nós desses aperfeiçoamentos já temos sucesso nos leilões de transmissão mas a cada leilão nós aperfeiçoamos um pouco mais o o servidor André o secretário adjunto da CEL ele fez uma observação que eu achei bastante relevante e importante gostei o diretor Sandoval também fez menção a isso em relação a nós não utilizarmos o mesmo balanço para inúmeros leilões o que pode eventualmente comprometer a capacidade daquele empreendedor o que a minha a minha questão é uma questão singela vamos dizer assim a escolha de 18 meses por que 18 meses essa é a minha dúvida porque os leilões eles a implantação dos empreendimentos ela é um pouco mais longa do que isso né então eu queria só tirar essa dúvida de como foi feita a escolha desse período pois não peço licença na palavra aqui 18 meses foi escolhido porque é exatamente a metade do prazo que nós temos utilizado mínimo para a implantação dos empreendimentos que é 36 meses e ocorre que nesse prazo mínimo é quando as empresas já as SPS aquelas que estão tocando do empreendimento tem que apresentar no âmbito da gestão de contrato né que elas tem já os fundamentos financeiros solidificados para aquele empreendimento certo então nós entendemos que após 18 meses ele já consolidou um project finance para o empreendimento portanto ele fica liberado vamos dizer assim no balanço daquele empreendimento nós vamos contar os próximos e isso é um critério mínimo obviamente empreendimentos maiores com prazo maior o tempo é outro mas em todo caso os empreendedores devem apresentar seus fundamentos em pelo menos 18 meses daí a razão desse prazo escolhido né para contabilizar o patrimônio líquido poderia ser outro valor doutor um estudo mais aprofundado mas o que nós precisamos é indicar para as empresas que elas não podem repetidas vezes como já aconteceu no passado né utilizar o mesmo balanço mais um leilão tá ok é que eu eu imagino que imaginava que a resposta seria algo do do tipo né assim olha em 18 meses todo o investimento que precisaria ser feito já foi realizado não foi não foi isso que eu entendi da da explicação do do André mas de qualquer forma eu acho que é uma boa iniciativa mas me parece que seria nos próximos talvez a gente avançar um pouco mais para tentar encontrar qual é o melhor prazo né porque é claro que como o André disse a implantação ela varia né de acordo com o tipo tamanho local né área em que o empreendimento está sendo implantado então o fôlego financeiro econômico e financeiro das empresas né depende muito de quanto que já foi realizado em termos de investimento quanto já foi realizado em termos de obra quer dizer se a obra em 18 meses por hipótese já tem avançado como como o André colocou né por exemplo metade do empreendimento já foi metade do investimento já foi realizado significa que ela recuperou vamos dizer assim o fôlego econômico ou financeiro para novos empreendimentos então eu acho que é uma boa iniciativa em que pese eu achar que nós nós podemos por ser uma boa iniciativa acho que nós poderíamos aperfeiçoar a ponto de chegar num ponto mais que mostre mais de forma mais mais eficiente a capacidade do empreendedor para novos empreendimentos gostaria de como fazer mais alguma complementação André não é somente isso uma questão importante é que em 18 meses não é questão que o investimento tenha sido realizado é que ele foi estruturado ou seja a empresa já obteve empréstimos pontos já tem indicação do financiamento de longo prazo em andamento e finalização é isso que é o importante para o projeto ok obrigado eu acho que é claro é claro que quando o estruturado pode ter comprometido a capacidade de endividamento ou de alavancagem do empreendedor mas de qualquer forma eu acho que é uma boa iniciativa eu até complementaria obrigado André eu complementaria doutor no sentido de que esta é uma excelente sugestão até mesmo porque até mesmo porque nesta avaliação que estamos fazendo ela é uma avaliação estática ela não ver efetivamente o quanto do endividamento foi efetivamente praticado ou seja na realidade o agente poderia em uma certa circunstância apresentar o mesmo balanço e nós não termos nenhum conhecimento eu estou imaginando assim de como ele está alavancado nos demais então talvez o que nós precisemos no futuro evoluir no sentido de ter uma avaliação dinâmica no momento que ele participa do certame de como é que está o seu endividamento não o balanço simplesmente porque é apenas uma fotografia e o balanço é publicado anualmente então significa que se ele participa em algum momento se nós verifiquemos esse balanço no final do ano nós estamos analisando o balanço do ano passado então nós não teríamos essa fotografia mais precisa mas era isso obrigado pela contribuição eu acho que a sua observação que o diretor Sandoval faz é claro que esclarece é importante isso é algo que nós discutimos muito ao longo do tempo de como que nós podemos avaliar nós chegamos até a pensar a ANEL pensou já em alguns momentos de ter uma avaliação das instituições financeiras porque elas é que conhecem melhor a capacidade daquele empreendedor de implantar algo e a sua capacidade de alavancagem no momento em que uma instituição financeira concede um empréstimo por exemplo um financiamento melhor dizendo para um empreendedor é claro que ela olha qual é a capacidade daquele empreendedor de pagamento e está muito relacionado ao endividamento ao alavancagem que aquela empresa tem mas eu acho que a iniciativa é muito muito boa e quero parabenizar e acho que podemos ir aperfeiçoar um pouco mais de fato esse instrumento de leilão de transmissão tanto o edital como o contrato de concessão é um dos instrumentos mais avançados e consolidados que nós temos na regulação mas há sempre espaço para melhorias refinamentos e aqui eu acho que a gente faz três refinamentos importantes o primeiro já muito bem debatido e foi por conta de não haver essa primeira exigência que nós estamos aqui agora relicitando cinco lotes nesse leilão acaba permitindo que a empresa se alavanque demais em diversas linhas e não tenha capacidade financeira para tanto a prova é o que está acontecendo nesse próprio leilão acho que é um refinamento importante traz benefício para o mercado e aí eu concordo com sua colocação vamos testar aqui com dois ou dezoito meses e avaliar se não tiver atendendo a expectativa nossa a gente amplia isso para 24 36 o que se quer é que a empresa não se alavanque em várias propostas de concessão e não tenha condições financeiras de implementá-las então o que ela honra é os compromissos com a alavancagem acho que é um primeiro passo e a gente nos próximos leilões caso isso não tenha tido efetividade a gente pode pode ajustar o segundo é o ressarcimento dos estudos seja realizado na fase prévia assinatura do contrato de concessão como condição para assinatura nós estamos tendo problemas no ressarcimento dos estudos então a empresa é uma forma de garantir o ressarcimento aquele que fez o estudo o pagamento do estudo como condição a assinatura do contrato de concessão acho que elimina esse desafio que estamos tendo agora eu não entendi muito bem essa terceira André queria que você me explicasse melhor que é o ajuste na proposta de estratificação da proporção de RAP nos contratos de concessão com a finalidade de antecipação e entrada parcial perfeito eu posso explicar ligeiramente mas eu indico aqui a figura do doutor Ivo que tem uma autoridade maior para falar sobre esse assunto gostaria de falar Ivo? então isso aqui é da SCT por favor mas obrigado André e parabéns para todo o trabalho da CEL bom dia senhores diretores bom dia a todos que nos ouvem a gente tem enfrentado e a diretoria tem enfrentado aqui nesse colegiado discussões a respeito da integração parcial das obras de transmissão às vezes a gente tem sistemas e circuitos que precisam de uma certa integridade mínima para poder fazer o benefício sistêmico que é esperado daquele lote por exemplo a gente não poderia integrar uma linha de transmissão sem a sua subestação terminal caso fosse um sistema radial então esse avanço objetivo é exatamente isso doutor André é fazer com que a obra que vai ser integrada e vai ser paga pelos consumidores ela tenha o benefício sistêmico esperado então obras parciais que não tem essa característica esse atributo elas precisam garantir a integração de todas as funções de transmissão que é o termo que a gente usa na transmissão para garantir o benefício sistêmico esperado e foi isso que foi esse avanço que foi colocado no contrato de concessão na cláusula de receita ok então aqui quando a gente faz a proposta da RAP no contrato de concessão ele já tem que dizer se vai antecipar a entrada parcial não é porque a cláusula não estava escrita da melhor forma possível estava permitindo interpretações de integração sem o benefício sistêmico esperado então a gente está se defrontando com pedidos de integração de linhas e substações que não trazem benefício aqui é para dar segurança que olha você pode entrar parcialmente vai receber a RAP desde que o sistema se beneficie da instalação é um ganha-ganha é esse que é o objetivo exatamente fazer a instalação antecipada mas não trouxer benefício ao sistema não há sentido em pagar RAP antecipada isso não só antecipada mesmo projetos que estão no prazo ou eventualmente um pouco atrasados as obras vão ficando prontas ali a partir do licenciamento de operação da finalização da obra e é comum em obras de grande porte como essas algum descasamento dentro do próprio lote faltou um determinado equipamento ele não funcionou na sua integração e o que tem acontecido aqui nas instruções da gestão de outorgas é pedidos de integração de linhas de transmissão e substações que não tem o seu funcionamento com comprometimento de atendimento a sua finalidade e esse ponto é que está sendo bem direcionado para que fique claro na matriz de risco do contrato de concessão que os lotes são muito bem vindos e as antecipações são muito bem vindas mas elas tem que trazer o benefício para o usuário e para o operador nacional do sistema elétrico não, só uma sugestão na apresentação suprime a palavra proposta acho que ela que está causando confusão porque no leilão você dá RAP então estava intenso eu pensei que era no lance eu não estava entendendo agora ficou claro diante da sua explicação podia ser ajuste na estratificação da proposta da RAP dos contratos aí tira qualquer dúvida ficou claro Ivo, obrigado já acatado doutor André apenas só fazer uma última observação essa discussão ela já evoluiu muito aqui dentro da ANEL no passado a gente já chegou a dizer só paga a RAP quando tiver todo o contrato concluído já tivemos também análise de só paga e aí como só pagava a RAP de todo o contrato nos deparávamos com situações de que tinha ganho sistêmico mas como no contrato dizia que não poderia aí tinha que trazer uma instrução para a diretoria para a diretoria mudar o objeto do contrato e assim fazer o pagamento e agora nós já estamos numa outra etapa de que a antecipação é bem-vinda só que aí como o doutor Ivo falou já existem circunstâncias de que o agente às vezes uma estratégia construção de construção uma logística às vezes ele pode priorizar algumas funções alguns trechos daquele contrato que não trazem ganho mas que eventualmente é até mais conveniente num processo de construção num processo de logística o que nós estamos deixando claro é a antecipação é bem-vinda desde que aquelas funções tragam ganho para o sistema para o consumidor para a operação do sistema é esse o ponto principal e eu me permiti fazer aqui uma rápida evolução de como nós andamos de lá até aqui para mostrar claramente uma grande evolução nesse conceito então é isso doutor André obrigado pela contribuição e já acatado no texto final do voto doutor André só fazer uma primeiro parabenizar ao doutor Sandoval e toda a equipe da CEL e a equipe também da SCT pela construção naturalmente a gente a cada leilão a gente tem um desafio novo e a cada desafio se torna ali alguns pontos de aprimoramento e no ambiente de transmissão a gente vem conseguindo a cada leilão avanços significativos hoje quando a gente fala no conceito de antecipação acho que desde o início dos nossos mandatos a gente sempre discutiu aqui antecipação de obras mas a gente sempre deixou muito claro o recado desta casa sempre foi muito simples agregou ao sistema merece não agregou ao sistema pelo simples fato de estar pronto não significa dizer que já vai ter o direito de receber mas eu falo desses aprimoramentos doutor André para a gente conversar e também para a gente falar aqui de um ponto que merece atenção quando a gente fala de leilão doutor André e que merece atenção de toda essa casa eu falo de um acontecimento que nós tivemos agora em 2021 doutor André que foi objeto do leilão 11 de 2021 e por isso que a gente precisa ter cada vez mais uma atenção e uma dedicação bem focada nos nossos ambientes de leilões porque ali doutor André e aí é onde eu acho que entra toda a institucionalidade dessa casa ali nós fomos objeto de algumas liminares no ambiente do STJ onde agentes se utilizando de assimetrias do setor conseguiu algumas liminares em que promoveu um ambiente de concorrência indevida e essa concorrência indevida doutor André não está sendo falado somente por mim mas tivemos uma nota do Ministério de Minas e Energia onde a nossa própria CEL comulga com o que ali foi falado veja que nós tivemos liminares do STJ doutor André nós tivemos antecipação de tutela de três ministros né e esse efeito no leilão de 2021 leilão 11 onde a gente estava tratando ali de reserva de capacidade onde por um modelo que nós criamos juntamente com o Ministério a gente dava um corte de CVU justamente para tentar encontrar uma tarifa mais barata para o consumidor no momento que isso se torna crucial sete usinas conseguiram eliminar para participar com CVU acima de dois mil reais doutor André então nós estávamos ali num corte de seiscentos reais do CVU nós fomos para próximo de dois mil onde sete usinas participaram de forma a ter uma competitividade né prejudicada no leilão e que somente essas sete usinas doutor André vai imputar aos consumidores brasileiros durante esse período de contrato segundo a nota do Ministério de Minas e Energia uma nota oficial imputará próximo de vinte e três bilhões de reais de custos extras aos consumidores né então nós estamos analisando essa casa vai estar aí enfrentando essas decisões dos caminhos adequados da justiça por meio da nossa AGU já temos ali uma série de andamentos para poder combater esses efeitos deletérios que assim como muito bem colocado na nota para poder doutor André primar por algo que é algo assim essencial na nossa missão que é o tal do equilíbrio e pedimos aqui também às vezes os agentes né se utilizam desses benefícios dessas assimetrias que o nosso setor tem para tentar essas saídas né bem boladas judicialmente mas que às vezes eu como eu diria lá atrás em alguns momentos às vezes doutor André alguns minutos de conversa com ministros desses do STJ explicando e contextualizando o que é o nosso setor elétrico brasileiro e contextualizando sobretudo o que o consumidor já está arcando aí para os próximos anos provavelmente nós vamos conseguir sensibilizá-los porque nós estaremos ali numa luta justa nós não estaremos ali tentando simplesmente proteger os procedimentos dos nossos leilões mas estaremos ali defendendo aquele a dona Maria o seu José aqueles que tem menos condições de se defender nesses processos então isso aqui fica apenas um ponto de atenção para que nós possamos nos nossos leilões a cada dia a gente tem as nossas consultas públicas a gente tem os aprimoramentos e esse modelo mostrou que a gente a cada dia precisa se aprimorar um pouco mais para que nós venhamos a fechar qualquer brecha que possibilite tais aventureiros carrear no caminho da justiça buscando às vezes as assimetrias que muitas vezes não é compreendida pelo setor pelo judiciário que são características muito próprias do setor elétrico então só esse ponto doutor André quando a gente trata de leilão porque logo logo a gente vai ter novo leilão de reserva de capacidade e naturalmente esse ponto a gente deve aprimorar assim como o doutor Sandoval está trazendo os aprimoramentos juntamente com a CEL no ambiente dos leilões de transmissão diretor Efraim esse ponto que você nos traz é relevante gostaria de fazer uma reflexão aqui a ANEL é cumpridora da política pública a política pública foi estabelecida dando uma diretriz de contratação o Estado ele quer contratar aquele tipo de produto acabou que com a execução do leilão e a decisão judicial contratou-se um produto que não era atinente a política pública o processo está correndo aqui no anel seria o caso de perguntar ao formulador da política pública seria o caso de indagar ao formulador da política pública se de fato o resultado está condizente com a política pública pleiteada eu tive notícia dessa nota apresentada e essa nota é um instrumento na linha de dizer que a política pública foi estabelecida entretanto o processo levou um ônus adicional de custo ao consumidor e posso inferir pelaquela nota que não está aderente à política pública mas era importante questionar o formulador para que isso viesse de maneira expressa para que as providências pudessem ser devidamente tomadas concordo literalmente doutor André na qualidade de relator do leilão a gente já vai estar justamente tratando justamente porque o que eu digo nós executamos nós realizamos o leilão mas no fundo no fundo tem um demandante que diz o produto que a gente vai leiloar e a gente agora está nós vamos naturalmente fazer essa pergunta ao formulador da política pública se a gente vai manter isso até porque distoou completamente da política pública estabelecida nas diretrizes eu acho que também essa não é uma decisão dessa casa essa casa executa a política pública então deve ser remetido ao formulador da política pública esse questionamento urgente para que a gente possa tomar as devisas providências mas ok senhores diretores o edital traz ainda assim não um instrumento tão bem consolidado mas ainda assim tem margem para refinamentos importantes e que agrega valor ao produto então nós estamos falando de 13 lotes 8 lotes são empreendimentos inéditos que como disse o Tiburtino é o de 1 a 7 e o 13 e 5 lotes são empreendimentos advindos de processo de caducidade que é o de 8 a 12 será o diretor Sandoval relator da matéria colocou o maior leilão investimentos já realizado pela ANEL o anterior era 15 bi pouco esse é 15 bi 293 milhões e num momento importante também que é uma contribuição do setor elétrico brasileiro para o reaquecimento da economia que afinal de contas com investimento de 15 bi e 293 milhões nós estamos proporcionando a criação de uma série de empregos diretos e indiretos e movimentar a economia em 13 estados da federação por onde perpassarão essas linhas de transmissão bom então em votação a matéria eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a minuta do edital número 1 2022 incluindo o objeto as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondentes a 13 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica com sessão pública em 30 de junho de 22 na sede da B3 nos termos do aviso de licitação a ser publicado em até 30 dias antes da data de realização do leilão visando a contratar concessões para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica em 13 estados da federação será no Acre Amapá Amazonas Bahia Espírito Santo Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Rondônia Santa Catarina São Paulo e Segipe e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo item item 2 processo 48500 3574 2021 68 proposta já diretor bem podemos bom vamos só só terminar a leitura aqui pode terminar a leitura que eu tô terminando o outro dispositivo ainda ali a proposta de abertura de consulta pública com vista a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica de 2022 da companhia Sul Sergipana de eletricidade a Sugip a vigorar a partir de 22 de maio de 2022 definição dos correspondentes e limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC para o período de 2023 a 2027 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores muito bom dia o contrato de concessão distribuição 09199 que regula a exploração do serviço público e distribuição de energia elétrica na área de concessão da Sugip estabelece a data de 22 de maio para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas à concessionária distribuição de energia elétrica estão dispostas no módulo 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 8 de novembro de 2021 na sessão do sorteio público ordinário número 44 o presente processo foi distribuído a minha relatoria as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária foram solicitados por meio do ofício número 4 de 12 de janeiro de 2022 cujos dados foram encaminhados pela concessionária mediante correspondência também em janeiro pelo memorando número 6 de 19 de janeiro a SRD disponibilizou o percentual das perdas técnicas na distribuição a ser considerados na fase da consulta pública em 7 de fevereiro a SUGIP quanto o conselho de consumidores dispensaram a realização da reunião inicial para discussão da proposta da revisão tarifária periódica da concessionária para fins da abertura de consulta pública pelo memorando 19 de 22 a SFF informou os valores para a composição da base de remuneração da SUGIP e os valores brutos concernentes a outras receitas e outra passagem da demanda e excedente de reativos em 17 de janeiro de 22 por intermédio do memorando número 4 a superintendência de regulação econômica do mercado prestou as informações concernentes ao contrato bilateral que a distribuidora possui com a Santa Maria comercialização e serviços de energia em 28 de janeiro de 22 foi emitida a nota técnica número 2 que apresentou os procedimentos e a metodologia utilizada para a proposta de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da ECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da SUGIP nos anos de 23 a 27 em 9 de fevereiro de 22 a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à SUGIP e ao conselho de consumidores por intermédio da nota técnica número 10 também de 9 de fevereiro a SGT apresentou a proposta de cálculo a ser submetida a consulta da revisão tarifária periódica da SUGIP senhores diretores é o relatório procuradoria se tratar de proposta de consulta pública a procuradoria não tem consideração de mérito a fazer senhores diretores trata-se portanto de abertura de proposta de consulta pública com vista a colher subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica de 2022 da SUGIP a gente solicitou a apresentação em que o doutor Charles fará a apresentação aqui de forma muito mais metodológica do que verdadeiramente a leitura de um voto então peço ao nosso ilustre secretário diretor doutor Dana que proceda com a apresentação do vídeo bom dia a todos meu nome é Charles Rocha faço parte da equipe da superintendência de gestão tarifária e sou um dos responsáveis pelo processo de revisão tarifária de 2022 da companhia SUS sergirpana de eletricidade vou apresentar o resumo dos resultados preliminares a serem submetidos à consulta pública o efeito médio ao consumidor nesta versão preliminar para abertura de consulta pública é de 15,67% esse efeito decorre dos diversos itens que compõem a tarifa quanto aos itens que contribuíram para o reposicionamento econômico temos quatro primeiros relacionados aos custos não gerenciáveis os quais compõem a parcela A cuja variação contribuiu para o efeito em menos 1,12% somada aos custos não gerenciáveis a parcela B que representa os custos de distribuição os quais são relacionados às atividades da distribuidora gerenciáveis que variou de forma a aumentar o efeito em 1,86% adicionado aos custos econômicos temos a contribuição dos componentes financeiros os que entram no processo para a compensação no próximo ciclo tarifário contribuindo com 10,84% os que saem considerados no processo de 2021 com efeito de 4,17% a tabela direita exibe as tarifas por grupo tarifário importante destacar que o efeito médio não é igualmente percebido por todos os consumidores para consumidores do grupo A o efeito é de 24,9% para consumidores do grupo B o efeito é de 11,9% a diferença de efeitos entre os grupos tarifários deve-se principalmente ao aumento de custos associados aos itens arrecadados na TUSD que afetam fortemente consumidores do grupo A como a CDE uso o PROINFA custo associado à rede básica fio A e a distribuição fio B além disso houve a redução das despesas relacionadas à aquisição de energia arrecadadas mediante TE a qual tem impacto expressivo para consumidores do grupo B os quais em sua totalidade são cativos no que tange as novas TRs calculadas nesta revisão destaca-se que houve um maior aumento nos custos médios dos ativos utilizados para atender os consumidores do grupo A provocando um maior efeito para esses consumidores para consumidores do subgrupo B1 composto por consumidores residenciais convencionais baixa renda e tarifa branca o efeito médio é de 11,14% ou seja aumento de R$ 11,14 para cada R$ 100 faturados atualmente custos da parcela A que impactaram a revisão tarifária encargos setoriais instituídos por lei para viabilizar a implantação das políticas públicas impactou a revisão em 5,49% destaca-se o aumento da previsão da nova cota de CDE uso de 2022 para a distribuidora cujo impacto foi de 2,29% o aumento dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva com impacto de 2,17% e do Proinfa com impacto de 1,09% custos de transmissão relacionados ao transporte da energia da geração à distribuição impactou a revisão em menos 0,62% destaca-se a contribuição em menos 0,91% a redução dos custos de rede básica e rede básica fronteira resultado do reperfilamento da dívida associada a RBSE no cálculo das novas tarifas compra de energia impactou a revisão em menos 6,08% destaca-se a redução do custo de energia associada ao contrato bilateral com a Santa Maria comercialização com impacto de menos 5,83% As perdas técnicas e não técnicas são definidas nos processos de revisão tarifária Perdas técnicas apuradas no último ciclo tarifário foi de 10,46% enquanto o valor calculado para o próximo ciclo é de 11,47% aproximadamente 1% acima do ciclo anterior Para as perdas não técnicas a abordagem adotada se baseia na comparação desempenho das distribuidoras em área de concessão com níveis de complexidade comparáveis O percentual de perdas não técnicas reconhecido no último ciclo foi de 3,32% O percentual reconhecido pela NEO na presente revisão tarifária com trajetória de redução ao longo do próximo ciclo inicia com 2,64% para o ano de 2022 atingindo 0,95% em 2026 Passa-se agora ao detalhamento dos custos relacionados à parcela B ou de distribuição que compreende os custos de administração operação manutenção e os custos anuais dos ativos que refletem os investimentos realizados pela distribuidora A variação da parcela B é de 4,7% o que contribuiu para o efeito de 1,86% Para a definição dos custos operacionais eficientes foi utilizado o modelo de comparação entre concessionárias sendo que a partir desta análise comparativa verificou-se que os custos operacionais atualmente presentes nas tarifas de distribuição estão dentro do intervalo de custos eficientes não havendo portanto o estabelecimento de trajetória ao longo do ciclo Com relação às anuidades que compreendem a cobertura dos investimentos de curto período de recuperação tais como os realizados em veículo equipamentos de informática e infraestrutura de edifícios o impacto correspondente na revisão foi de 0,17% o qual proveio da atualização das bases das anuidades correspondentes das quais o cálculo depende No que diz respeito à remuneração do capital houve uma variação de 24% em relação aos valores existentes nas tarifas o que representou um impacto tarifário de 1,76% A situação devia principalmente da nova base de remuneração líquida em decorrência dos investimentos realizados pela SUGIP Com relação à cota de reintegração regulatória ou depreciação houve a variação de 26,3% em relação aos valores existentes nas tarifas o que representou um impacto de 0,82% na revisão O aumento proveio da nova base de remuneração bruta e da taxa de depreciação Por fim destaca-se o aumento dos montantes relacionados à ultrapassagem de demanda excedente de reativos e outras receitas Consequentemente está sendo considerado a reversão dos recursos em favor da modicidade tarifária com impacto de menos 0,5% Importante destacar que a atualização da parcela B nos reajustes de 2023 a 2026 irá considerar o índice de correção monetária no caso IPCA descontado do fator X Nesta revisão foram calculados os componentes PD e Q do fator X O componente PD que captura os ganhos de produtividade do setor e compartilha com o consumidor final indicou o valor de 1,01% O componente T que estabelece a trajetória do custo operacional conforme já apresentado foi apurado em 0% devido aos custos operacionais existentes na tarifa estarem dentro da faixa de eficiência e portanto não havendo trajetória estabelecida ao longo do ciclo O componente Q que apura a qualidade e incentiva a melhoria das concessionárias foi calculado em 0,48% Componentes Financeiros Os financeiros de CVA foram estimados pela SUGIP que totaliza o impacto de 5,19% e serão fiscalizados e recalculados até a versão final dessa revisão Merece destaque o montante da reversão em favor da modicidade tarifária de receitas associadas ao encargo tarifário da conta COVID aplicável a consumidores migrantes para o ACL Resolução Normativa 885 de 2020 e ao spread da conta COVID Resolução Normativa 952 de 2021 com impacto na revisão de menos 0,1% Este gráfico apresenta o ranking de tarifas B1 residencial para todas as distribuidoras do país A tarifa da SUGIP passaria da 29ª posição com R$ 617,59 o MWh para sétima posição com R$ 691,18 o MWh Este outro gráfico ilustra a evolução da tarifa residencial B1 da SUGIP nos últimos 10 anos em comparação com os indicadores oficiais IGPM e IPCA A variação total da tarifa B1 foi de 67,5% como se verifica nas barras azuis enquanto o IGPM foi de 121,55% e o IPCA foi de 74,94% O impacto acumulado ficou portanto abaixo dos indicadores inflacionários A composição da tarifa fica da seguinte forma custo de distribuição 30,6% custo de energia 22,3% custo de transporte 9,3% encargos setoriais 11,8% e tributos 25,9% Na sequência o representante da SRD irá apresentar a apuração dos indicadores de continuidade Bom dia a todos que participam desta reunião Meu nome é Renato Eduardo faço parte da equipe da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição SRD e vou apresentar agora a proposta de limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC da distribuidora SUGIP para os anos de 2023 a 2022 Nesse slide nós vemos o histórico de desempenho da apuração do indicador DEC da distribuidora SUGIP além do histórico de limites Nas barras verificamos os valores apurados para esse indicador o qual representa a quantidade de horas no ano que os consumidores ficaram sem energia Na linha azul mais clara verificamos os valores dos limites para anos passados E na linha azul mais escura nós mostramos os novos valores de limites propostos para os próximos anos Observa-se uma trajetória decrescente dos limites propostos começando com uma média de 15,73 horas em 2023 e terminando com 13,52 horas em 2027 Sobre o desempenho histórico dessa distribuidora vemos que ela sempre performou abaixo dos limites do indicador DEC Já nesse slide vemos o histórico do desempenho da apuração do indicador FEC da distribuidora SUGIP além do histórico dos seus limites Nas barras verificamos os valores apurados que representam a quantidade de interrupções no ano que os consumidores ficaram sem energia Na linha em amarelo mais escuro verificamos os valores dos limites para anos passados E na linha em amarelo mais claro mostramos os novos valores de limites propostos para os próximos anos Observa-se também uma trajetória decrescente de limites que começa com uma média de 9,23 interrupções em 2023 e termina com 7,23 interrupções em 2027 Sobre o desempenho histórico da distribuidora neste indicador também se verifica que ela sempre performou abaixo dos limites estabelecidos pela ANEL Finalizada a apresentação da SRD sobre os indicadores de continuidade seguimos para a programação das próximas etapas Realização de audiência pública virtual 10 de março Prazo final para envio das contribuições 1º de abril Deliberação do processo pela diretoria 17 de maio Início da vigência das novas tarifas da SUGIP 22 de maio Finalizo a apresentação dos resultados preliminares da revisão tarifária da Companhia SUB-Sergipana de eletricidade E convido os interessados a consultarem a nota técnica número 10 da SGT que contém maiores detalhes sobre a revisão em encomendo Muito obrigado Senhores diretores Agradecer Só um pouquinho Senhores diretores Agradecer ao doutor Charles Charles Lenz que fez a apresentação E ao doutor Renato também que aqui nos ajudou bastante na apresentação trazendo aqui a visão da SRD na qual no nome dos dois cumprimento ao doutor Davi superintendente da SGT e ao doutor Matar superintendente da SRD que tem feito um trabalho extremamente valoroso aqui para a nossa casa Então Senhores diretores agradecendo aqui a apresentação por parte dos dois especialistas da nossa casa eu passo aqui diretamente ao dispositivo de voto haja vista que já foram colocados todos os pontos que resultam aí na abertura da consulta pública da SUGIP só um segundo agradeço também a doutora Alexandra que foi a nossa assessora que conduziu junto às áreas e a SUGIP a construção da abertura da consulta pública considerando os dispositivos legais e os fundamentos expostos voto por a partir de tais argumentos considerando que consta nos processos 48.500.3574.2021.68 e 48.500.47.27.2021.94 voto por instaurar a consulta pública entre 16 de fevereiro de 22 e 1 de abril de 22 com reunião virtual em 10 de março de 22 para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2022 da SUGIP Companhia Sul Sergipana de Eletricidade a vigorar a partir de 22 de maio de 2022 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção das unidades consumidor FEC e de frequência equivalente de interrupção da unidade consumidora FEC para 2023 é o voto ao qual também já coloco em discussão não tem discussão em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator senhores diretores eu declaro que a diretoria por unanimidade decidiu instaurar a consulta pública entre 16 de fevereiro de 22 e 1 de abril de 22 com reunião virtual em 10 de março de 22 para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 22 da companhia sul sergipana de eletricidade sujipe a vigorar a partir de 22 de maio de 22 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para 2023 a 2027 peço ao nosso ilustre secretário geral que apregue o próximo processo item 3 processo 48500 00 05 37 2021 06 resultado da consulta pública número 42 de 2021 instituída com vícios acolher subsídios e informações adicionais para comoramento da proposta de consolidação do módulo 6 coordenação e controle da operação das regras de serviços de transmissão de energia leve referente a consolidação da regulamentação de serviços de transmissão diretor relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto muito obrigado senhor secretário em 8 de dezembro de 2020 foi aprovada a agenda regulatória da agência para o bienio 21-22 contendo em seu item 18 atividade consolidação coordenação e controle da operação da transmissão em 8 de dezembro de 2020 por meio da resolução normativa 905 foram estabelecidas as regras dos serviços de transmissão de energia elétrica no sistema elétrico nacional regras de transmissão bem como aprovados os seus módulos 1 e 3 que tratam respectivamente do glosário e das instalações de transmissão em 16 de dezembro de 2020 por meio da resolução 906 de 2020 foi aprovada a primeira revisão do módulo 1 e o módulo 4 que trata da prestação dos serviços em 7 de junho de 21 em sessão pública de sorteio o processo foi distribuído a esta relatoria em 6 de julho de 2021 a diretoria da ANEL decidiu instaurar consulta pública 42 com período de contribuições até o dia 23 de agosto de 21 para discutir o módulo 6 coordenação e controle da operação e a revisão do módulo 1 do glossário em 4 de outubro de 21 por meio da portaria 6697 foi delegada a competência à superintendência de regulação dos serviços de transmissão para aprovar atualizações dos procedimentos de rede que se referem aos assuntos de sua competência e que já tenham sido deliberados pela ANEL em 25 de novembro de 21 por meio da nota técnica 109 a SRT avaliou as contribuições recebidas na consulta pública em 18 de janeiro de 22 por meio da resolução 1001 a diretoria da ANEL aprovou o módulo 2 classificação das instalações módulo 5 acesso ao sistema e a segunda revisão do módulo 1 das regras de transmissão este é o relatório do voto e antes de passar aqui a palavra para a procuradoria queria apenas destacar a presença aqui do doutor Leonardo superintendente de regulação dos serviços de transmissão e da doutora Thelma Pinheiro que fará apresentação técnica na sequência procuradoria senhor diretores em razão de não haver uma questão jurídica contra o essa procuradoria também não se manifestou nesse processo bem como já dito o processo trata do resultado da consulta pública 42 de 2021 a minha proposta de voto que submeto a este colegiado é no sentido de aprovar a emissão de resolução normativa que inclui o módulo 6 coordenação e controle da operação e aprova a revisão 3 do módulo 1 glossário das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica e também por determinar o encaminhamento por parte do operador nacional do sistema elétrico ONS das minutas dos documentos dos procedimentos de rede associados que terão suas referências atualizadas até a data de 1º de agosto de 22 e feito essa leitura parcial da fundamentação eu já passo a palavra à doutora Thelma Bom dia Olá primeiro eu queria saudar a todos que nos acompanham pela internet todos os diretores aqui presentes os que também estão online e o secretário geral e procurador geral essa é a apresentação técnica da finalização da conclusão da consolidação das regras de transmissão e agora com seu módulo 6 coordenação e controle da operação aqui eu sou Thelma Pinheiro especialista e coordenadora de monitoramento e procedimentos de rede da superintendência de regulamentação da transmissão e eu queria só primeiramente ressaltar e enaltecer todo o esforço da SRT nesse processo tá isso foi essa foi uma atividade regulatória que ela perpassou por todas as coordenações e praticamente todos os especialistas e todos os servidores da área participaram uma curiosidade sobre esse processo é que ele teve início no final de 2017 por meio de uma licença capacitação da servidora Isabela Vieira que hoje é assessora da diretora Elisa em que ela tratou nessa licença capacitação da proposta do projeto de consolidação da reglamentação da transmissão então desde 2017 ou seja muito bem antes do decreto 10.139 a SRT já tinha preocupação com a simplificação e a consolidação dos regulamentos antes nós tínhamos 27 resoluções normativas que tratavam do segmento de transmissão agora nós temos uma resolução normativa que traz as regras de transmissão com seis módulos temáticos esse projeto é um projeto estratégico da ANEL mas também da superintendência a gente considera que desde lá em 17 isso é uma atividade muito importante para nós mas que está sob o comando do decreto 10.139 como assim da portaria 6.405 a gente considera que vamos ter mais clareza mais organização mais transparência mas principalmente mais simplicidade na hora de expor os comandos afetos ao segmento de transmissão então essa é a nossa resolução 905 que ela traz as regras de transmissão e os seus seis módulos temáticos módulo 1 grossário módulo 2 classificação das instalações módulo 3 instalações e equipamentos módulo 4 prestação de serviços módulo 5 acesso ao sistema e agora o módulo 6 de coordenação e controle da operação que propomos a aprovação nessa RPO o módulo 6 por sua vez ele consolida as diretrizes da coordenação e controle da operação das instalações de transmissão que são executados pelo ONS são seis são quatro sessões mais a sessão de introdução que tratam da operação do sistema interligado nacional a administração de contratos e contabilização financeira requisitos e critérios e indicadores e dados requeridos é interessante que a gente pontui que essa organização ela já nasce com a intenção do futuro de como a gente vai poder colocar os comandos distribuir os comandos afetos a coordenação e controle das instalações e transmissões nessas sessões as resoluções que são que ora vão ser revogadas com esse ato do módulo 6 a resolução 247 a 281 a 67 a 666 que é uma das resoluções muito icônicas para nossa reglamentação então agora ela também passa a deixar de existir a 861 e a 864 essas duas mais recentes uma que tratou da questão do ABDIT da base das instalações de transmissão e a 864 que ela tratou da questão alguns assuntos específicos as questões de teleassistência obrigada Leonardo resultados de consulta pública agora tratando especificamente da consulta pública 42 a gente recebeu 18 contribuições de 6 contribuintes e a maior parte das contribuições foi no módulo 6 83% do total que tratou exatamente do módulo 6 de coordenação controle da operação porque além do módulo 6 a gente colocou em consulta pública o módulo 1 do glossário que nós tínhamos algumas alterações e também a resolução a minuta de resolução normativa grande parte das contribuições que foram colocadas para o módulo 6 elas foram oriundas da resolução 861 e especificamente na questão dos prazos de implantação da BDIT nesse aspecto a gente nesse processo específico de consolidação como nós não tratamos questões de mérito elas não puderam ser observadas no presente processo além disso o INS apresentou uma contribuição sobre a questão da atualização das referências dos procedimentos de rede uma vez que nós tivemos uma quantidade grande de resoluções que foram revogadas ou que estão sendo revogadas mas que faziam parte dos procedimentos de rede como referências às vezes no final dos procedimentos é um submódulo ele traz a referência da regulamentação associada então como essa resolução ela foi revogada eles precisam alterar agora atualizando para as referências das regras de transmissão então nesse aspecto a gente vai fazer essas alterações posteriormente demos um prazo até agosto acredito eu na determinação do diretor relator para que se apresente essas alterações das referências e por que agosto porque o módulo 5 ele entra em vigência a partir de 1º de agosto então a Unies pode ter todo esse tempo até lá para fazer essas alterações dessas referências bom gente era essa apresentação técnica só dizer que eu me sinto uma cada assim eu venho aqui apresentar toda a vida que eu venho aqui apresentar questões estruturantes processos que vão facilitar e simplificar não só nós que trabalhamos com a regulamentação mas principalmente os usuários do sistema de transmissão eu fico muito feliz de poder vir aqui representar a SRT nesses momentos porque a simplificação da regulamentação do sistema de transmissão é algo é um feito bastante importante porque vai trazer mais investimentos vai trazer o melhor entendimento do regulamento vai trazer uma transparência maior para todos os processos e é isso aí as regras de transmissão passam a valer a partir da aprovação de vocês aqui da diretoria dos diretores então fico muito feliz que a gente possa estar tratando esse assunto nessa reunião obrigado obrigado Thelma bem eu queria apenas fazer aqui um relato muito rápido eu as regras de transmissão as resoluções associadas durante muito tempo doutor Elvio as mudanças eram colocadas seja por imposição de algum comando legal ou algum aprimoramento que se identificava e iam-se apenas fazendo remendos na norma então durante muito tempo a SRT ficou muito dependente dos servidores que tinham ali na sua cabeça toda a história toda a estratégia porque é que aquele inciso entrou porque é que aquele anexo foi colocado isso trazia uma leitura muito complexa das regras de transmissão o que não deveria ser porque é um o acesso a rede de transmissão quando muito bem ordenado ele não é complexo não é uma matéria tão complexa como eu poderia colocar como a regulação da geração por exemplo mas em função dessa forma como se foi construindo ao longo do tempo passou a ser regulamentos muito extensos uma leitura muito transversal muito difícil de ser feita então e aí a gente tem que antes mesmo do decreto presidencial que visava essa simplificação das normas em geral do poder executivo a agência já vinha por um planejamento interno já fazendo um planejamento e já colocando na agenda regulatória revisão de normas importantes resolução 67 68 443 643 e ao longo do tempo essas normas agora com esse processo de consolidação e outros que estão sendo feitos nós estamos fazendo por matérias temáticas e o que simplifica também a leitura e aí como a doutora Thelma falou para um investidor para um empreendedor que quer compreender e entender o setor de transmissão nós temos uma organização que já vai mais simplificada desde os procedimentos de rede que era um verdadeiro tratado e continua sobre a questão do conceito é um documento rico com muitas informações mas também era muito complexo então foi feita uma simplificação monumental na organização dos procedimentos de rede e até na sua forma de consulta por meio de ferramentas de busca e tudo mais e aqui na questão da transmissão a gente dá mais um passo outros já foram dados e outros serão dados também para que tenhamos ao fim uma norma mais simples de fácil consulta e de fácil compreensão então agradeço a Thelma e a toda a equipe da SRT doutor Leonardo e eu peço licença aqui diante da apresentação que foi feita já passar a leitura do dispositivo do voto que é diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500 000537 de 2021 voto por aprovar a emissão de resolução normativa na forma da minuta anexa que inclui o módulo 6 coordenação e controle da operação e aprova a revisão 3 do módulo 1 glossário das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica e por fim determinar o que o ONS encamine as minutas dos documentos relacionados aos procedimentos de rede que terão suas referências atualizadas até a data de 1º de agosto de 2022 este é o voto em discussão diretor diretor sandoval queria fazer apenas uma observação que essas alterações ou os encaminhamentos que devem ser feitos pelo ONS em relação aos procedimentos de rede na proposta que está em discussão agora nós estamos determinando um prazo de 30 dias para que o ONS encaminhe essas alterações foi assim que entendi até agosto 1º de agosto de 2022 ah ok eu tinha entendido que vocês estavam solicitando um prazo de 30 dias eu estou fazendo essa observação porque foi aprovado recentemente o resultado da consulta pública 13 que resultou na publicação da resolução 1001 normativa 1001 em que lá nós estabelecemos um prazo de 90 dias para que a ONS encaminhe alterações nos procedimentos de rede então era só essa observação que me chamou atenção porque eu entendi que estava sendo dado um prazo de 30 dias então estaria incompatível com a resolução 1001 mas não é o caso então ok obrigado só parabenizar toda a equipe primeira apresentação da doutora Thelma que a gente vê muito mais do que um simples trabalho mas vê amor no que faz isso de certa forma nos alegra muito sobretudo pelo pelo que está sendo feito no ambiente da regulação da nossa área de transmissão parabenizar o relator não caberíamos nós né doutor conversar conversar com professor de transmissão então eu digo que o doutor Elvio é o nosso professor de geração doutor sandoval aí é um especialista exímio na área de transmissão então só doutor sandoval parabenizá-lo e dizer que quanto mais transparência mais simplicidade menos a simetria nós tivermos nos nossos ambientes de negócios só teremos um beneficiado no final da linha que é o consumidor que naturalmente isso tira custos escondidos e que isso acaba refletindo somente nos preços que a gente tem aí no ambiente de negócio do setor elétrico então só parabenizar caminhamos para a desburocratização caminhamos para mais transparência caminhamos para menos assimetrias em todos os ambientes de negócio do nosso setor elétrico não só na transmissão mas na geração na distribuição na comercialização vossa excelência está por fechar também uma CPI de critérios de entrada e saída do ambiente de comercialização e tudo isso só vem a somar para aquele setor elétrico que a gente tanto deseja um setor elétrico verdadeiramente transparente parabéns só queria fazer uma observação aqui diretor que eu sou um eterno aprendiz não estou ensinando nada posso dizer que eu sou apenas curioso em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes aprovou a emissão de resolução normativa na forma da minuta anexa que inclui o módulo 6 coordenação e controle da operação e aprova a revisão 3 do módulo 1 glossário das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica e 2 determinar o encaminhamento por parte do operador nacional do sistema elétrico das minutas dos documentos dos procedimentos de rede que terão suas referências atualizadas até 1º de agosto de 22 senhor secretário por favor o próximo voto o próximo item da pauta item 5 processo 48500 00 0665 2022 22 de medida cautelar interposto pela OSH participações S.A. com vistas ao embargo de obras e interdição de instalações implantadas pela Oliveira geração Oliveira energia geração e serviço limitado sistema de transmissão de interesse restrito do cluster de Jacitara composto pelas usinas termoelétricas UTE Santa Luz e Pau Rainha linha de transmissão Jacitara Boa Vista diretor relator Sandoval de Arojo Feitoza Neto informe que há pedido de sustentação oral bem senhores diretores antes de fazer aqui a leitura do voto queria dizer aqui destacar aqui a minha a minha surpresa e a minha incompreensão de um processo dessa dessa estruturação chegar à diretoria da ANEL na forma de cautelar ao longo da semana doutor Elvio realizei diretamente ou com a minha equipe sete reuniões para tratar desse tema além disso envolvemos órgão ambiental do estado de Roraima e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte o DENIT aqui há de ambas as partes aqui é importante destacar acusações de práticas anticompetitivas de parte a parte e temos aqui um nível de compreensão limitado com relação a todos os fatos que envolvem esse evento razão pela qual acho importante a sustentação oral de ambas as partes como também outras ações e diligências que estarei por determinar a área de fiscalização da agência então feito esse comentário inicial apenas destacar que as usinas termoelétricas Santa Luz Pau Rainha Monte Cristo Sucuba comercializaram energia no leilão de Boa Vista e localidades conectadas que fora realizada em 2019 objeto da portaria 512 de 2018 por meio da resolução autorizativa 8058 de 2019 a resolução autorizativa 8391 de 2019 a resolução autorizativa 8057 de 2019 resolução autorizativa 8393 de 2019 a Santa Luz geração e comércio de energia SPESA e a Pau Rainha geração e comércio de energia SPESA ambas controladas pela OXI participações foram autorizadas a implantar e explorar as usinas termoelétricas Santa Luz e Pau Rainha sobre o regime de produção independente de energia elétrica localizadas no município de Boa Vista estado de Roraima a resolução autorizativa 8055 de 2019 por sua vez autorizou a Oliveira energia geração e serviço limitada a implantar e explorar a UTE Monte Cristo Sucuba sobre o regime de produção independente de energia elétrica localizada no município de Boa Vista também no estado de Roraima por meio da resolução autorizativa 8.815 de 2020 a área necessária para a passagem da linha de transmissão 69KV já citar a Boa Vista localizada no estado de Roraima foi declarada de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa em favor da SPE Santa Luz em 2 de fevereiro de 2022 a OXI apresentou pedido de medida cautelar com vistas ao embargo a empresa solicitando embargo de obras e retirada das instalações lançadas pela Oliveira Energia em área de interferência com o sistema de transmissão de interesse restrito das UTEs Santa Luz e Pau Rainha aqui especificamente a linha de transmissão 69KV já citara a Boa Vista em 7 de fevereiro de 2022 o processo foi a mim distribuído no âmbito da instrução processual em 7 de fevereiro foi realizada a reunião com a participação da OXI e representantes da área de fiscalização e da minha assessoria fiscalização da geração a qual está presente aqui o doutor Gentil e o doutor Rodrigo respectivamente o superintendente e o superintendente adjunto daquela unidade em 8 de fevereiro de 2022 a SFG e minha assessoria conduziram reuniões individualizadas com a fundação estadual do meio ambiente e recursos hídricos do estado de Roraima e com a Oliveira Energia em 9 de fevereiro de 2022 a SFG realizou reunião com a participação da OXI e da Oliveira Energia em 11 de fevereiro de 2022 realizei reuniões individualizadas com a OXI e com a Oliveira Energia e na mesma data a SFG e minha assessoria reuniram-se com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o DENIT de Roraima senhores diretores este é o relatório procuradoria desculpe temos duas sustentações orais perfeito secretário são dois pedidos de sustentação oral um enviado por meio de vídeo e outro de uma sustentação oral presencial e por regulamentação interna da agência o tempo limite para a sustentação oral será de 10 minutos portanto o vídeo enviado no dia de hoje pelo senhor Elvis Brito representante da Oliveira Energia será limitado a esse tempo de 10 minutos então será exposto inicialmente esse vídeo de sustentação oral e na sequência chamo só um momento secretário só para privilegiar a presença dos representantes da OXI gostaria de solicitar a inversão da ordem pois não então por solicitação do diretor Sandoval solicito ao representante Henrique Silva Reis da Santa Lua Geração e Comércio de Energia SPA que faça sua exposição oral o senhor dispõe de 10 minutos obrigado bom dia diretor relator diretores secretário geral procurador geral deve estar nos assistindo por vídeo bom dia a todos os presentes bom trata-se aqui como relatado de um pedido de medida cautelar formulado pelas UTEs a Biomassa Santa Luz e Pau Rainha para que a ANEL determine a retirada de cabos lançados indevidamente pela Oliveira Energia em sobreposição a ALT já citara que atende essas usinas biomassa a Biomassa implantada lançados única e exclusivamente com o objetivo de impedir energização e entrada em operação desses empreendimentos em primeiro lugar eu não poderia iniciar sem agradecer em nome do grupo XP dos fundos Sigler Golf Trios Capital e Lyon Capital acionistas do projeto ao superintendente Gentil e ao relator do processo pelo seu senso de urgência e os esforços que foram feitos para colher as informações necessárias para trazer esse assunto a deliberação da diretoria com a urgência que ele merece de nossa parte também não poderia deixar de externar o nosso descontentamento e de certa forma nosso constrangimento de ter que trazer para a ANEL um assunto que deveria ter sido resolvido na esfera negocial de forma amigável havia regra havia solução de engenharia de certa forma até singela e norma de segurança para que as linhas coexistissem mesmo com sobreposição de traçado aprovado por órgãos públicos existia até opções legítimas para que a Oliveira procurasse os demais órgãos públicos judiciário a própria ANEL a opção legítima não era lançar os cabos da forma como esses cabos foram lançados e a gente vai ver um pouco do relatório fotográfico aqui bom a oportunidade para resolver não faltou mesmo tendo precedência de licença e início de execução de obras só de propostas a Oxi apresentou cinco todas foram rejeitadas por Oliveira que desde o primeiro e-mail início das conversas se ancorou em uma autorização do DENIT posterior às licenças e às obras da Oxi para se colocar em posição de só fazer exigências e evitar qualquer negociação amigável a própria SFG presenciou esse comportamento no entanto é importante destacar que só apresentamos esse pedido depois que foi identificado o lançamento de cabos no final de janeiro que impede a energização de duas usinas da biomassa concluídas e aptas a fornecer energia renovável a sistema isolado de todo modo ao mesmo tempo que pedimos escusas a essa diretoria também compreendemos que a competência legal da ANEL dirimir eventuais conflitos entre os agentes com equilíbrio e ponderando os interesses envolvidos inclusivos da sociedade então os interesses transcendem os interesses das partes nesse processo trazendo algumas características do projeto são usinas da biomassa com CV muito baixo para sistema isolado R$ 438,44 reajustada IPCA em comparação com o custo atual do SISOL para ver que é um valor muito baixo hoje gira em torno de R$ 1.379 megawatt-hora é um parque gerador existente basicamente a diesel quase o dobro do custo da geração das usinas de que trata o nosso pleito considerando também a recita fixa um aporte de cerca de R$ 250 milhões por acionistas ávidos por investir no setor elétrico acionistas sérios são grupos sérios e que não estão aqui de brincadeira com o setor elétrico a LT já citada que atende esses projetos está pronta e comissionada desde novembro de 2021 a energização autorizada pelo INS desde 2 de fevereiro e aptas a iniciar os testes com o INS aqui é uma foto dos empreendimentos de fato estão concluídos é um prazo de dois anos e meio projeto desafiador em meio a uma pandemia mas as usinas estão aptas para energizar as autorizações do INS para energização e entrada em operação em teste aqui só para lembrar o objetivo de leilão foi de reforçar o abastecimento de energia em uma parte dos consumidores de Roraima com a substituição total do parque gerador existente basicamente a óleo diesel com soluções de suprimento em especial de fonte renovável que serão despachadas de forma centralizada pela ONS aqui é uma foto do cruzamento de linhas que foi executado pela Oliveira após a conclusão das obras e unicamente com o objetivo de impedir a energização dos empreendimentos isso foi identificado em 28 de janeiro esse ato impede a energização da linha como eu já disse e impede a disponibilização de geração renovável de menor custo e o cumprimento do objetivo do leilão e há reflexos também além dos reflexos da OX ao fornecimento de energia elétrica a Roraima e também a CCC arcada em grande parte pelo consumidor final do país todo essa foto deixa muito claro a gente encaminhou em forma de memorial a todos os diretores o arranjo peculiar de engenharia que foi feito como a linha não liga nada a lugar nenhum o cabo são três cabos condutores tem um cabo condutor que foi ancorado no chão de maneira que se energizar essa linha não vai ser permitida a energização esse cabo poderia ter um carregamento e causar sérias consequências inclusive fatais esse local não está isolado tem uma BR tem um ponto de ônibus ali inclusive então de fato um arranjo bastante peculiar e temerário que foi perpetrado com esse objetivo proposital de impedir a energização eu sou aqui porta-voz da equipe técnica mas a ANEL tem expertise para avaliar esses elementos e muito provavelmente a equipe irá se não me engano amanhã para conferir esses detalhes mas aí estão as fotos não é exatamente o ponto da interferência mas é o final e o cabo foi de fato ancorado no chão as obras da Monte Cristo Sucuba não estão prontas dá para perceber que os cabos foram lançados somente nesse trecho há fundações atividades iniciais em vários trechos é uma usina diesel o maior preço de referência do leilão utiliza ativos existentes da UTEM Monte Cristo 1 atualmente em operação da Oliveira com o contrato de locação de grupos geradores a migração da usina existente para a UTEM Monte Cristo Sucuba só deve ocorrer depois da entrada plena da UTEM de Aquatirica então há um cronograma ainda a ser cumprido a prazo para que as instalações sejam adaptadas de acordo com o plano do CISOL do ONS a UTEM enfrenta atrasos em outras frentes os cabos foram lançados somente para impedir energização e há irregularidades de ordem ambiental conforme manifestações inequívocas do órgão ambiental eu passo que no caso do DENIT entendemos que devemos dialogar com o DENIT e estamos fazendo isso nós vamos apresentar aqui e já encaminhamos os projetos para que seja regularizada a situação no DENIT mas não há nenhuma ordem no DENIT não há nenhuma manifestação como há nesse caso do órgão ambiental para que os cabos sejam retirados ordem ainda não cumprida aqui são as ordens que também foram encaminhadas aos diretores notificação para retirar em um prazo de 24 horas os cabos os condutores bom em relação às negociações em março de 21 a AUX foi comunicada da possível interferência pela Oliveira naquele momento as obras já estavam em andamento conforme a LI de janeiro obras da UTEM de Cristo ainda não havia iniciado conforme o próprio e-mail da Oliveira confirma esse fato a AUX sempre se manteve disposta a discutir soluções técnicas para a possível interferência e apresentou cinco propostas à Oliveira nesse período todo em agosto de 21 a Oliveira conforme relatado o anel alterou o traçado mesmo assim manteve a interferência em outubro e novembro a AUX fez a proposta que nós entendemos que é a mais razoável e é a que deveria ter sido executada que é a de alteamento das torres existem regras técnicas para solucionar esse problema independentemente de precedência de LI ou de autorização do DENIT existe solução técnica para esse problema a solução técnica não é o que a Oliveira fez o que a Oliveira fez traz riscos inclusive a integridade física de pessoas em dezembro de janeiro de 22 em dezembro de 21 de janeiro de 22 a AUX enviou três novas propostas sem resposta da Oliveira havia uma sinalização de que seria feita uma reunião no final de janeiro mas em vez da reunião foram lançados os cabos em fevereiro de 22 a quinta proposta foi detalhada já havia sido apresentada foi detalhada em uma reunião a SFG e foi acordado ali na reunião que a AUX enviaria o detalhamento até 10 de janeiro e a Oliveira responderia em 11 de desculpa 10 de fevereiro e a Oliveira responderia no dia seguinte nós enviamos a proposta estruturada com o memorial descritivo cobramos uma resposta a resposta não veio no dia foi acordado e em 14 de fevereiro na data de ontem três dias após o prazo a Oliveira responderia no sentido de rejeitar com base em argumentos que ela mesma expôs argumentos que foram relativizados até reputados como superáveis pela própria superintendência como questões fundiárias a AUX entende que as linhas a faixa já está indenizada tem contratos com os proprietários e no limite poderia ser emitida uma dupe dificuldades na FEMAR e no DENIT podem ser resolvidas entendemos que os órgãos estão imbuídos também com o propósito de resolver essa questão e permitir a energização dos dois empreendimentos com relação a aquisição de materiais tem uma questão de prazo nós entendemos que há um prazo bastante factível até pelo cronograma atual da UTM Anticristo com relação a precedência desde o início das conversas a Oliveira alega ter precedência para o DT desde o primeiro e meio que detém uma autorização do DENIT 25 de março de 2021 no entanto a Oxide tem inúmeras licenças licença prévia licença de instalação todas as anteriores declaração de utilidade pública pela ANEL como relator no relatório o diretor foi emitida pela ANEL em 12 de maio e a retificação também veio antes da da autorização do DENIT e a precedência da LT já citada também se verifica sob o ponto de vista de execução de processo construtivo uma vez que as obras foram iniciadas muito antes alguns meses antes com relação ao DENIT entre março e maio de 2021 a Oxide recebeu de fato notificações com relação ao embargo esse embargo na faixa de domínio que veio quando as obras já estavam em andamento não tem relação com essa discussão que estamos tendo hoje com a discussão da interferência em outubro de 21 o DENIT informou o ANEL de forma até um pouco confusa fazendo uma mistura desse embargo com a questão da interferência e o DENIT não tem sido claro nas manifestações de toda forma nós encaminhamos os projetos tanto para resolver a questão do embargo quanto para resolver a questão das travessias em meio de dezembro e de fevereiro bom com relação aos fundamentos para deferimento de medida cautelar já tem classificado aqui o entendimento da ANEL no sentido de que deve ser comprovada a fumaça do bom direito e o perigo na demora fumaça do bom direito no nosso caso nós temos precedências de autorizações LP, LI documentos ambientais DUP anteriores aos documentos que a Oliveira alega ter e também aqui há riscos à sociedade riscos à confiabilidade e ao custo do fornecimento de energia elétrica Boa Vista e a CCC e a integridade física de pessoas e também riscos à OXI riscos muito evidentes prejuízo pelo atraso na energização e já concluindo requeremos aqui providência administrativa da ANEL para determinar a retirada desses cabos desse arranjo peculiar de engenharia que foi perpetrado e como fundamentos apesar de o pedido inicial ter fundamentado na interdição ou embargo de obras também entendemos que há outras ferramentas regulatórias como obrigação de fazer ou não fazer uma inovação da 846 e também o poder geral de cautela peço desculpas aqui eram muitos fatos mas peço desculpa pelo excedente de tempo e fique à vontade para deferir o excedente também para a contraparte muito obrigado o próximo vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Elvis Brito Paes representante da Oliveira Energia e Geração e Serviço Limitada e para a Sejú se o diretor me permitir a gente conceder o tempo de exposição a 12 minutos para equilibrar as sustentações orais a disputa aqui é cabeça a cabeça né a gente vai ter bom dia a todos excelentíssimos diretores da ANEL demais presentes nessa sessão na qualidade é julgado aqui da Oliveira Energia fazer breves considerações a respeito da ação pedido com medida cautelar interposto pelo Oxi Energia com vista ao embargo de obra interdição de instalações da Oliveira Energia no sistema de transmissão da Jacetara na verdade a gente inclusive ontem protocolou um pedido de retirar de pauta de adiamento do julgamento uma vez que se identificou no processo que a gente se quer a Oliveira Energia foi intimada para se manifestar sobre esse pleito houve um encaminhamento de um ofício pela ECG para que para uma reunião no tentativo de solucionar esse impasse nesse ofício se encaminhou uma cópia do pedido inicial sem qualquer outra documentação com base nesse pedido inicial nós fizemos uma manifestação preliminar direcionamos ao diretor relator Sandoval para que devido instrução do processo e nesse pedido inclusive foi requerido uma dilação uma concessão de um prazo específico para que a gente falasse após a liberação do acesso aos autos uma vez que até a presente data o acesso ao pedido cautelar os documentos as informações estão restritos inclusive para os representantes da Oliveira Energia então foi pedido primeiro que houvesse uma regularização dos autos com a juntada de requerimentos apresentados pela Oliveira Energia que não constam dos autos requerimentos esses que comprovam demonstram todo o histórico das tratativas com a Ox Energia desde março de 2021 quando a Oliveira Energia demonstrou entrou em contato com a Ox alertando da interferência e a Ox desde então nada fez de efetivo para resolver esse impasse sendo certo que a Oliveira Energia detém a autorização do DENIT para ocupar aquela faixa de domínio tem a obra inteiramente irregular todas as autoridades competentes enquanto a Oliveira Energia está com a obra embargada pelo DENIT foi autuada diversas vezes tudo isso está relatado na nossa manifestação DENIT já confirmou DENIT já entrou em contato com a ANEL notificou a ANEL na pessoa do Centro de Diretor Geral demonstrando claramente que a Ox está ocupando uma faixa irregular e ainda assim a Ox seguiu a obra de forma temerária de respeitando a regulamentação e concluiu a obra antes chegou no ponto da interferência antes da Oliveira Energia e agora ela vem a ANEL pedir que a Oliveira Energia retire os cabos lançados no ponto de interferência mas vamos lá voltando a questão ainda da prejudicial não consta esse requerimento apresentado pela Oliveira Energia nos autos para a energia de cautelar fizemos uma petição ontem juntando tudo novamente deixando claro que tem pedido feito pela Oliveira Energia inclusive para que não pediu liminares para que inclusive a Ox não energizasse a rede dela isso em em dezembro de 2021 até a presente data a ANEL não se manifestou sobre esse pleito tem alguns requerimentos ainda não acostados nesse pleito cautelar ontem tentamos fazer com que esses autos fossem regularizados juntamos novamente todas as manifestações as notificações trocadas entre as partes notas técnicas sinalizando as diferenças entre as propostas apresentadas por cada empresa na tentativa de solução desse impasse demonstrando que a nossa proposta de solução leva em torno de 30 dias com custo muito menor do que a proposta que a própria Oxenergia vem apresentando que não resolve o assunto em menos de 120 dias sendo que ela propõe uma solução que só altera só mexe no projeto da Oliveira Energia empresa que está com a sua obra regularizada ou seja a parte que infringiu a legislação cumpriu realizou a obra antes do tempo antes de sem autorização busca agora um paro da Anel para poder seguir com a obra regular porque na verdade ela entende que concluiu a obra mas a obra até a presente dada não tem está embargada pelo Denit que é a autarquia competente para regulamentar a ocupação da faixa de domínio e as duas travessias que foram feitas de forma regular na BR que geram a interseção com a Áudio Oliveira com a linha da Oliveira Energia então por conta disso se requereu o adiamento do julgamento retirar de pauta para que a Oliveira Energia tivesse a oportunidade de se manifestar de forma conclusiva nos autos enfrentando toda a documentação técnica apresentada pela Office da qual a gente não teve acesso ainda além disso a gente pede o adiamento por conta de as partes ainda estarem em tratativas foram feitas algumas reuniões com a Anel ontem na presença das partes as partes estão trocando projetos ideias de engenharia para tentar solucionar esse impasse e a gente entende que enquanto não houver um encerramento dessas tratativas não justifica a intervenção da Anel no conflito administrativo para solucionar um problema criado pela OX que pode ser solucionado pelas partes conjuntamente em benefício do sistema e salvaguardando os dois empreendimentos e não apenas o da Áudio Energia o que a Áudio Energia pretende nessa medida é que a obra dela siga que ela consiga energizar a linha dela e a obra da Oliveira Energia vai ficar suspensa por prazo indefinido porque teríamos que alterar todo o nosso projeto para conseguir regularizar novo projeto instalação de novas torres tudo do zero praticamente nesse ponto de interseção para que a gente conseguisse seguir e a gente entende que o empreendimento da Oliveira Energia onde Cristo Sucuba é tão relevante para o sistema em termos de capacidade de geração e de preço quanto é o do Axe Energia então não faz sentido dar uma preferência à conclusão de empreendimento matando o outro quando a gente poderia chegar a nossa opção consensual de resolver os dois concomitantemente além disso para a análise da urgência que existe de cautelar a OPS sustenta que a linha dela que a usina estaria pronta para energizar e portanto esse lançamento de cabo teria impedido a urgência na liberação da linha o ponto é que a gente já demonstrou nas contratativas que a usina não está pronta ela ainda depende de conclusão de obra estivemos com o pessoal em campo confirmando as informações e a partir daí a ANEL a ECG a pessoa da ECG era técnica decidiu fazer uma vistoria em loco e essa vistoria está prevista se eu não me engano para a partir de amanhã dia 16 então a gente entende que não há como avaliar uma questão de urgência no clito cautelar hoje julgando isso hoje se a análise técnica vai ser feita só a partir de amanhã além disso a gente apresentou ontem um documento nos autos que comprova que a linha de transmissão da oxi-energia ainda está em finalização ela informa que está concluída mas na verdade ontem fizemos também diligências em campo e verificamos que ainda há obras de sinalização sendo realizadas além disso verificamos que as cercas não estão com aterramento que a norma técnica exige então nós juntamos a nota técnica específica com relação a isso para que a NEL inclusive avalie esse ponto também para verificar se de fato a linha está pronta está pronta com segurança dentro das normas técnicas e por mais essa razão não se justificaria a análise de espelho cautelar hoje devendo haver uma complementação da instrução sobre esses pontos todos então de fato a gente entende que enquanto os autos não forem regularizados a gente tiver acesso ao processo e não apenas a inicial da cautelar a gente pede que seja o processo adiado aberto vistas liberado acesso ao sistema que está com acesso restrito para os representantes de Oliveira para que a gente possa ter acesso a toda a documentação exercer o direito de ampla defesa alimentar com prazo razoável para a manifestação sendo que a manifestação apresentada nos autos em cada de urgência foi apenas uma manifestação preliminar levando as informações mais emergenciais para a diretoria mas a gente entende que deve ser prestigiado ampla defesa com trajetório no âmbito do processo administrativo para que a gente tenha acesso aos detalhes e possa apresentar impugnações de forma técnica a todos os pontos apresentados então de todo modo a gente entende que apresentamos a manifestação preliminar com todo o histórico as notificações trocadas entre as partes a gente demonstra claramente que a Oxenergia está com a obra embargada pelo DENIT prosseguiu de forma irregular apesar de diversos alertas feitos pelo Oliveira Energia buscando a solução o Oliveira Energia sempre tomando iniciativa de buscar a solução e somente em dezembro quando praticamente a obra deles se encerrou ainda falta medidas serem concluídas mas como eles praticamente eles pediram a energização da linha eles entraram em contato com o Oliveira tentando solucionar o impasse que eles mesmos criaram sendo que a solução que eles apresentam é apenas no sentido de alterar o projeto da Oliveira Energia que tem a obra regularizada então a gente entende que não tem como admitir a postura da Ox o pleito teria como legítimo o pleito apresentado no pedido cautelar em cara de urgência que impede que a Oliveira Energia prossiga a sua obra regular enquanto a dela irregular sob a ótica do DENIT poderia ser energizada então exatamente por esse motivo em dezembro em dezembro lembrando a Oliveira Energia peticionou na ANEL suscitando essa questão pedindo eliminar para que a ANEL suspendesse a obra da Ox a energia impedisse energização e esse pleito não foi analisado é o tempo em que no mês seguinte quando a Ox apresenta o pedido cautelar para que haja a retirada dos cabos lançados pela Oliveira Energia de acordo com o projeto dela esse assunto está em pauta então sem que esse outro assunto prejudicial tenha sido enfrentado até a presente data também sendo que é uma questão prejudicial no mínimo conexa ao ponto tratado nessa sessão então a gente reitera a retirada de pauta na verdade para que o assunto seja adiado agora já que agora 8h30 e a gente não teve notícia ainda da retirada então a gente está apresentando esse vídeo cara de urgência aqui por cautela de forma cautelosa confiando que o assunto vai ser que o processo vai ser adiado e que a ANEL vai encerrar a instrução deste assunto de forma completa assegurando a ampla defesa da Oliveira Energia e analisando todo o aspecto de regularidade das duas obras desde o seu início e as tratativas mantidas pelas partes que demonstram de novo que a Oliveira Energia foi sempre dirigente tentando Obrigado senhor secretário aqui eu aproveito e agradeço a sustentação oral do doutor Henrique e também do doutor Elvis parte da Oliveira Energia eu passo aqui a palavra ao nosso procurador-geral doutor Luiz Eduardo para tecer seus comentários Bom dia senhores diretores eu confesso que não conheci o caso e tomei conhecimento a partir das sustentações orais um caso complexo disputado e nesse meio tempo interagir com a superintendência de fiscalização dos serviços de geração que fará uma diligência ainda essa semana então não consegui ver uma plausibilidade concreta nesse momento do direito e por essa razão eu sugeriria que a diretoria aguardasse o final dessa visita que a SFG vai fazer ao local para depois analisar novamente o pedido de cautelar Obrigado senhor procurador antes de fazer aqui alguns comentários iniciais eu queria aqui bem no início da nossa da nossa reunião o diretor Efraim teve curiosidade perguntou quantos anos eu tenho de anel eu vou fazer 18 anos e eu nunca vi nesses 18 anos a uma discussão nesse nível então estamos tratando aqui de obras que estão em estágios diferentes de maturação cada uma delas ambas as obras elas são legítimas no certame uma tem combustível renovável e a outra é óleo diesel mas o poder concedente contratou ambas então eu de plano rechaço essas comparações entre uma usina e outra neste caso por decisão do poder concedente não há uma melhor e muito menos uma pior um outro ponto que eu também queria destacar é que para uma obra estar pronta há etapas que tem que ser cumpridas emissão dos diplomas emissão e obtenção dos diplomas legais faz parte então em dada medida uma obra que não tenha todos os seus diplomas legais ela não pode ser considerada plenamente concluída um outro ponto também que eu acho que é importante destacar é da fala do doutor Elvis que a Oliveira teve o seu direito constitucional de ampla defesa contraditório violado isso também não posso aceitar porque a agência tem como um dos seus valores a transparência isonomia entre os agentes e no momento em que o pedido foi interposto aqui todos os documentos discussões relevantes necessárias para o detrinte da questão foram participados para a Oliveira especificamente que é uma parte envolvida na discussão então adicionalmente eu destaco que durante quase quatro anos eu relato processos aqui e não me lembro nenhum julgado em que houve afronta a esses direitos tutelados e defendidos até mesmo por formação própria minha não permitiria e muito menos o nosso colegiado aqui que tem diretores e procuradoria e que certamente não concordariam com nenhuma restrição de defesa então desse plano eu também ressacho as alegações trazidas e em um último ponto eu queria e agora aqui senhores diretores como esse processo é um processo cautelar os diretores não conhecem a completude dos fatos então me permitam aqui fazer um breve mais importante relato dessa discussão trata-se de uma condição de interferência entre duas linhas de transmissão aqui a rigor duas linhas de distribuição de 69KV de interesse restrito das duas usinas interferência essa identificada em fase incipiente dos projetos aqui por ambos os relatos essa interferência ela já existia ela já existia ela já existia e aparentemente as partes não entraram no acordo em lugar de uma solução técnica possível e viável ambas as empresas optaram por práticas anticompetitivas em detrimento da outra parte aqui há acusações da primeira parte da Oliveira da Oxi ter avançado na faixa que seria destinada a sua linha de transmissão sob a alegação de que estava mais adiantada nas obras isso são alegações que são trazidas há da mesma forma e aí comprovado de uma construção técnica irregular para impedir o avanço e a conclusão das obras da Oxi empreendimentos me causa certa consternação que uma discussão desse nível seja trazida para a ANEL que se encontra e aí todos sabem aqui nossas reuniões diárias sobrecarregada com temas de grande relevância para o país enorme e essa mesma equipe que está envolvida que ficou ao longo da semana durante sete reuniões é a mesma equipe que trata discussões sobre GSF cronograma de obras impactantes importantes ao país além de inconveniente esse tipo de pauta naturalmente compromete as demais atividades da agência pois vejam apenas como eu já falei foram realizadas sete reuniões além disso como já citado será realizado uma ação fiscalizatória em campo estamos falando de um custo administrativo elevado para enfrentamento de uma situação que deveria ter sido resolvida na sua raiz por meio da busca de uma solução acordada entre os agentes afinal pelos relatos até então apresentados não se trata de um problema complexo sob a ótica da engenharia ou mesmo economicamente inviável ambas as empresas apresentaram soluções possíveis técnica e economicamente mas não conseguem acordar entre si tão pouco buscarem alternativas administrativas esse tipo de conduta tem que ser inibida na agência e aqui senhores diretores em todas as reuniões que eu fiz com as partes eu citei que a decisão que eu iria tomar hoje ela não seria boa nem para uma e nem para outra empresa uma vez que não tenho a completude das informações e para não ser injusto aqui com uma parte ou outra eu vou retirar o processo da pauta determinar que a SFG já agendado faça as inspeções necessárias e rápida e prontamente me encaminhe as conclusões para que em sede de cautelar e aí com todos os riscos que uma decisão com não aprofundada seja tomada na maior brevidade possível sendo assim eu comunico a retirada do processo de pauta e solicito ao secretário por favor a chamada do próximo item só me permite fazer uma ponderação até porque esse processo ele tem alguma relevância aí até por tudo que você bem colocou eu percebi que o pano de fundo talvez seja o deslocamento e quando a gente trata de deslocamento aí sim talvez a gente tem que ter uma visão do que que é uma geração mais barata para o consumidor e o que que é uma geração mais cara independente de cada certame ter a sua devida colocação no leilão então assim só faço uma sugestão aqui se por que que a SFE não está indo junto né acho que valeria a pena deslocar alguém da SFE não sei isso fica apenas como sugestão eu sei que a área está a área está na questão relacionada ao doutor Gentil por causa das gerações que estão atreladas a isso mas eu acho que era importante porque veja bem por mais que a gente esteja falando em algo tão esdrúxulo para esse colegiado estar discutindo mas tem umas acusações meio pesadas né por um lado dizer que o um dos empreendedores lançou cabo somente para impedir meu amigo se isso for verdade a gente está diante de um cenário que não é de regulador é de polícia né do outro lado tem uma questão de dizer passou pelo meu ambiente opa aí é regulatório mas isso não se resolve com medidas extremas como a que foi colocada se isso aconteceu da forma que está sendo colocada então eu acredito que a gente tem que olhar a minha única sugestão aqui eu sei o processo da retirada de pauta eu só estou como sugestão se não seria o caso mandar a SFE junto para dar uma olhada com atenção nisso porque negócio esquisito o que a gente escutou aqui nessas duas sustentações não maravilha eu vou agendar conversar com o doutor Gentil estamos ainda definindo a agenda já está feita mas eventualmente um reforço pode ser avaliado muito obrigado pela sugestão deixa eu entrar aqui um pouquinho na discussão já cheguei no final o processo retirado de pauta conheço a história estou acompanhando mas eu acho fundamental para dirimir essa controvessa aí a fiscalização da geração e a fiscalização do serviço de eletricidade por se tratar de um gerador e de uma distribuidora ao local doutor Gentil imediatamente esse aqui é um caso excepcional que está ganhando uma certa proporção a agência tem a competência legal de fiscalizar o setor e não podemos conviver com a situação dessa com a proporção que isso está tomando a gente precisa mandar a nossa fiscalização até iria conversar aqui com os diretores imediatamente essa semana ainda as duas fiscalizações ação conjunta da fiscalização da geração com a fiscalização do serviço de eletricidade para ir à localidade identificar o que está acontecendo e buscar sanar com os dois agentes a distribuidora e o gerador buscar dentro das regras do setor a gente buscar sanar o que está acontecendo maravilha eu só acho que um reforço eventual para a equipe do doutor Gentil pode ser avaliado mas só um esclarecimento neste caso apesar de que o nome é Oliveira Energia trata-se de uma instalação de interesse restrito de uma usina geradora do próprio grupo Oliveira então nós estamos aqui sobre uma interposição entre duas linhas de interesse restrito de dois geradores Pois é, mas doutor Sandoval o que eu coloco é o seguinte o que eu estou entendendo e eu até fiz essa pergunta para o doutor Gentil isso aí é só a cortina essa discussão ela se resolve aqui agora se o atraso na ox significa ou a entrada da ox significa deslocamento de uma outra usina térmica que o consumidor está pagando mais caro aí doutor Sandoval a gente não está lidando apenas com duas redes de interesse restrito porque as consequências delas elas geram um patamar para o consumidor dentro da distribuidora seríssimo aí a gente está diante de uma acusação muito séria por quê? porque é de conhecimento nosso que as partes figuram em vários em várias posições na mesa do setor elétrico e aí ela transcende a discussão de uma decisão em que a gente está falando de duas linhas que está tentando passar pelo mesmo local não, não é isso por isso que eu chamei o doutor Gentil aqui e fiz a pergunta do doutor Gentil qual a proteção que se está tentando dar ao quê? o que que nós estamos buscando proteger? porque se houver realmente essa fundamentação do deslocamento o troço fica um pouco mais sério doutor André não é só a discussão de passar um ponto porque se eu estou pela área do DENIT se eu não estou se está embargado isso aqui a gente resolve em outro campo agora se está envolvido a questão do deslocamento a coisa ficou séria doutor Efraim só para colocar aqui de fato eu não estou fiz questão de não antecipar conclusões exatamente por não ter a completude das informações mas na conversa que tive com ambas as empresas eu adverti de forma muito direta exatamente esse aspecto que o senhor está referenciando agora coloquei que as apurações serão feitas e se identificando dolo as conclusões e as consequências serão severas para uma parte e para outra exatamente na exata medida da conduta então nesse momento eu estou retirando que eu preciso que o doutor Gentil e sua equipe compareçam lá na cidade verifiquem todo o processo e num segundo momento e eu já tinha um voto pronto nesse sentido mas eu por cautela eu preferi retirar de pauta para que as diligências sejam feitas e eu tenha certeza da decisão que eu irei propor ao colegiado é importante a fiscalização ir lá mas vamos só estressar mais um pouquinho quer dizer que não tem instalações de distribuição é que assim é só geração são duas geradoras não doutor André quando fala lá é a Oliveira geradora não é da distribuidora Roraima Energia é que tem uma consequência doutor André direto na distribuidora não mas a consequência da distribuidora é o preço da energia não é que pelo que eu entendi da sustentação da oxi aqui é tudo a gente está em sede de cautelar em sede de informações precárias por isso a razão da cautelar que foi pedida o que está se colocando aqui é mais ou menos o seguinte doutor André me corri doutor Sandoval se eu estiver errado é que se porventura hoje a gente tem uma autorização para a distribuidora sobre um contrato de uma geradora que está naquele regime enquanto não entram os pacotes licitados e o preço é equivalente é bem superior ao CVU da usina de cavaco se a usina de cavaco chegar e conectar e entrar doutor André ela desloca a térmica que hoje está gerando lá o que consequentemente afeta a distribuidora entendeu porque que o troço transcende as duas situações porque dito de outra forma a gente estaria se vendo se eu não eu sou é um comercial mas eu falo do ponto que a fiscalização vai lá avaliar a questão física da conexão do ponto de vista físico envolve instalação da distribuidora ou não então tem que ficar reformular o que diz então tem que ficar restrito à geração a questão comercial vai ser analisada mas para o fiscal ir lá não é ele que vai avaliar isso a questão é física isso deixa eu sugerir uma questão é todos esses pontos que os senhores estão falando a gente pode retornar ao debate mas eu exatamente em função não é só isso eu acho que em função da precariedade das informações eventualmente palavras aqui que a gente coloque podem depois se tornar fatos então eu preferiria que a gente retirasse mantesse a retirada e evitar depois de forma reservada eu converso com os senhores explico todo o contexto do processo só para definir a fiscalização então é questão de gerador não tem nova instalação da rede distribuidora exato reformulo não precisa da SFF fica só a SFG e o superintendente já me disse que amanhã a ANEL vai estar presente no estado e avaliar toda essa situação está indo nossa equipe lá nós temos agência reguladora conveniada em Roraima não né perfeito então vamos lá a equipe própria da ANEL mas retirar de pauta né então vamos ao item seguinte haverá uma inversão na ordem da pauta de forma que o próximo item será o item 4 e o item 21 será deliberado ao final da sessão processo 48500004686201911 pedido de reconsideração interposto pela Orilândia do Norte Transmissora de Energia aonde em faixa de espaço número 1498 de 2021 e da resolução autorizativa número 10.032 de 2021 que trataram de estabelecimento de parcela adicional da receita anual permitida a RAP referente a implantação de adequações e instalações de transmissão sob responsabilidade da recorrente e autorização para adequações em ativos recebidos em transferência da Vale SA diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores considerando tratar-se de um de um recurso e que já foi extremamente debatido e foi bem exaustivo no ambiente de solução proposta aí ainda sobre a relatoria do doutor Sandoval quando julgou o recurso agora a gente está em recurso de reconsideração os senhores me permitam apenas fazer um breve relato do ponto que a gente vai discutir né na 18ª reunião de diretoria de reunião pública ocorrida ainda em 25 de maio de 2000 essa diretoria colegiada decidiu por conhecer e dar provimento pracial ao requerimento da Orilândia onde ali ficou constado em dar provimento ao pleito da ONTE quanto ao estabelecimento adicional de RAP pelo serviço de operação e manutenção prestados pela ONTE desde 21 de junho de 2018 em relação aos ativos transferidos pela Vale determinar que a Câmara de Comercialização atribua rede básica às perdas elétricas aos ativos transferidos a ONTE desde sua incorporação porque o sistema de medição saiu da fronteira da Eletronorte e foi ali para a fronteira de medição da própria Vale passando todo esse ativo para a ONTE negar provimento foi negado o provimento ao pleito da ONTE para o estabelecimento da receita de correção de reparo dos seguintes ativos sistema de coleta de oscilografia sistema de supervisão e controle sistema de telecomunicação sistema de coordenação isolamento proteção de barra do 230 determinar que no prazo de seis meses a superintendência de fiscalização apresente um parecer técnico sobre as condições reais dos ativos transferidos para a Vale para a ONTE relacionados no item anterior de forma a subsidiar as ações das partes no processo de correção e adequação desses ativos e também negar o pleito da ONTE para o estabelecimento de adicional de receita para segregação do sistema de telecomunicação da SEA integradora e ainda dar provimento ao pleito da ONTE para o estabelecimento de adicional de receita referente a alteração do sistema de medição ao consumidor do mercado livre ONSA Puma da SEA integradora da SEA ONSA Puma para adequação de alimentação dos serviços auxiliares da SEA ONSA Puma e para a substituição da proteção da linha de transmissão de 230 KV integradora ONSA Puma naturalmente 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 a ONTE ela interpôs o recurso administrativo razão pelo qual nós estamos hoje aqui relatando o processo e nesse ponto ela arguiu a questão de determinar que a receita anual permitida pelo serviço de OIM não contemple o fator do REID e que tem início do recebimento definido em favor da ONTE a partir de 1º de julho de 21 data do reajuste da receita das transmissoras também que a ONTE seja remunerada pelas adequações do CMF com o correspondente contrapartida de RAP ou seja em vez de receber de uma vez receber aí no modelo como se ativo de transmissão fosse e também a concessão de parcela de adicional de RAP em favor da ONTE no sentido de revisão e ajuste dos quantitativos de investimento conforme os parágrafos 111 e 131 constados determinar ainda a adequação do sistema de telecomunicações e de enlace com a Eletronorte sendo necessária a troca do cabo ao PGW e a segregação dos sistemas de telecomunicação da subestação integradora conforme estabelecidos os módulos 2 e 13 dos procedimentos de rede da ONS com o estabelecimento de parcela adicional de RAP em favor da ONTE considerando-se o fator multiplicativo devido ao agravante de ser necessário a substituição dos equipamentos enquanto a linha estiver energizada determinar também a adequação dos sistemas determinar também a adequação dos sistemas relativa das trocas remotas relés controladores e registradores digitais de perturbações assim como as adequações do sistema de supervisão proteção e controle de barras da subestação em especial os de proteção de linha de transmissão conforme estabelecido nos módulos 2 e 11 dos procedimentos de redes do ONS e também determinar a substituição dos parasraios da subestação em virtude da recuperação da capacidade operativa conforme estabelecido no módulo 2 também dos procedimentos de redes do ONS com estabelecimento de RAP em favor da ONG subsidiariamente em caso de não acolhimento dos pedidos 1 a 4 do item C que sejam adotadas as medidas pela ANEL para que as adequações e reparo nos ativos antigos sejam atribuídos à Vale ou seja se não permitisse que ela tivesse a receita mas que a Vale o fizesse por uma consequência simples dos valores dos investimentos que agora nós estamos falando em suma senhores diretores a empresa requer a reconsideração quanto a não incidência do rede no cálculo da parcela adicional de RAP a atribuição à Vale dos reparos e correções necessárias das instalações transferidas ou em contrapartida a execução das obras pela transmissora o cálculo pelo anel do valor correspondente a ser pago pela Vale correção de erros das planilhas de cálculo realizada pela SCT e correção na forma de remuneração calculada pelo remanejamento do sistema de medição para faturamento após receber aqui por várias vezes o pessoal que representam a Orilândia o que a gente se deparou senhores diretores no tocante aos investimentos primeiro a questão de dizer o seguinte a solução bilateral entre Vale e eles seria uma solução ali quase de hipossuficiência e da dificuldade que teriam frente aos investimentos que seriam lançados versus a possibilidade da Vale também entrar em níveis de questionamento se tornar uma judicialização aí longa o que naturalmente pelo volume de dinheiro que estaria sendo despendido seria algo extremamente dificultoso para suportar por parte da ONTE então senhores diretores a priori essa é a nossa fundamentação perdão senhores diretores esse é o relatório procuradoria senhores diretores a procuradoria se manifestou antes ainda da interposição do pedido de reconsideração por meio de dois parceiros sendo que no último parecer o de número 113 de 2021 a procuradoria se manifestou concordando com as áreas técnicas de que deve ser aplicado o fator rei dos cálculos realizados para definição do adicional de rápido agradecemos ao nosso ilustre procurador senhores trata-se de análise do recurso interposto pela Orelândia do Norte a transmissora de energia em face do despacho 1498 2021 inicialmente cabe pontuar que a decisão hora recorrida é resultado de um longo processo de análise por parte da agência em apresentar uma solução regulatória robusta para o caso concreto que remonta de acesso à unidade consumidora da Vale mineradora onça puma à rede básica autorizada por meio da resolução autorizativa 1506 o referido acesso à rede básica tem como base legal o decreto 5597 2005 que regulamentou o acesso de consumidores à rede básica já a resolução 722 que regulamenta as condições estabelecidas no decreto só foi ditada pela ANEL em 31 de maio de 16 o lapso temporal é referenciado referenciado importante no caso concreto visto que o acesso de terceiro na subestação atendimento de carga pela distribuidora selpa se deu por meio da expansão da rede básica do leilão 13 de 15 primeira parte vindo a ser publicada logo na sequência antes mesmo da assinatura do contrato de concessão celebrado pela ONT a partir deste acesso e por força da regulamentação existe no decreto na normativa que rege a matéria tornou-se necessária a transferência dos ativos de transmissão de uso comum da Vale para a transmissora vencedora da licitação feita essa contextualização abordo a seguir as análises referente aos pontos apresentados pela ONT em juízo de reconsideração obrigação à transmissora com relação às adequações e instalações da Vale sem o estabelecimento de RAP no tocante a incidência também do rede no cálculo de parcela de adicional de RAP referente à operação e manutenção das instalações transferida para ONT 3 fórmula de cálculo de ressarcimento dos custos referente ao remanejamento do SMF da SE integradora Onça Puma e equívocos segundo o entendimento da empresa nas planilhas de investimento que instruíram resolução norma autorizativa 10.032 de 21 e também tivemos a obrigação a ONT de adequações em instalações da Vale sem o estabelecimento de parcela adicional de RAP o primeiro ponto do recurso está consubstanciado no item 3 do despacho 14.9821 que teve origem no voto do relator diretor no voto da relatória do diretor Sandoval em que traz negar provimento ao pleito da ONT para o estabelecimento adicional das receitas para a correção e reparo dos seguintes ativos transferidos pela Vale sistema de coleta de oscilografia sistema de supervisão e controle sistema de telecomunicações e teleproteção cabo OPGW que é o grande ponto aqui da questão sistema de coordenação de isolamento e de para-raios e proteção de barras em 230 da subestação Sapuma além de estabelecer o prazo de 24 meses para que a ONT realize as devidas correções e reparo nesses equipamentos sobre este quesito cabe rememorar a análise realizada inicialmente que apontou em seu voto que foi apontado no voto resultante do despacho que ora está atacado nesse momento é importante diferenciar o que concerne a reparos e correções nas instalações implantadas pela Vale e o que se refere a implantações e adequações necessárias nessas instalações para que se adequem aos requisitos determinados aos procedimentos de rede devido a sua incorporação à rede básica dessa forma cumpre identificar no âmbito da resolução autorizativa 1506 que é de responsabilidade do consumo do livre entregar funcionando aquilo que pode ser custeado pelos usuários do SIM e autorizado a ONT para que as instalações a serem incorporadas à rede básica se adequem aos requisitos exigidos pelos procedimentos de rede nesse sentido a análise foi estruturada em quatro grupos de responsabilidades e encaminhamentos dos quais nos apropriamos para delimitar o escopo da discussão o primeiro grupo 1 a questão das obrigações da licitação que fica claro com relação ao processo no tocante ao que verdadeiramente a ONT ganhou no objeto de licitação a segunda questão que eu divido é a questão das correções e reparos são ações que a Vale deve realizar para atendimento ao estabelecimento da resolução 506 de 2008 que é corrigir os defeitos identificados das instalações que serão incorporadas à rede básica e por uma simples questão a gente sabe dos ganhos que a Vale tem quando ela deixa ser incorporado esse ativo pela rede básica estamos falando em quase 200 quilômetros de linha tem perdas tem manutenção tem OIM tudo isso era custeado pela Vale e que agora passa a ser custeado pelos usuários da rede básica terceiro grupo execução discricionária são atividades que a ONT tem discricionariedade para realizar toda via não faz jus adicional de receita e o quarto grupo execução mediante autorização são obrigações que a ONT assume mediante autorização da ANEL com estabelecimento de parcela adicional de receita a discussão em pauta se limita ao denominado grupo 2 nos quais estão classificadas as correções e reparos necessário nas instalações de transmissão da Vale autorizadas originalmente pela resolução autorizativa 1506 de 2008 para o seu acesso à rede básica e que em nada se confunde com as exigências de requisitos de rede básica dispostos no procedimento de redes e necessários para a operação de concessão de transmissão aqui exige-se única e exclusivamente instalações de transmissão em condições de operações adequadas naquilo que foi autorizado no acesso do usuário da rede básica no caso a Vale Unidade Consumidora lá no local ou seja ela tinha uma rede precária onde a partir ali do SMF senhores diretores a responsabilidade era toda dela até porque isso era em atendimento radial para essas instalações a decisão hora recorrida negou o provimento ao pedido da ONTE de estabelecimento de receita adicional para as correções e reparo dos ativos transferidos sistema de coleta de auxiliografia sistema de supervisão e controle sistema de telecomunicação e teleproteção que aqui resume-se no cabo ao PGW também sistema de coordenação de isolamento e de para-raios proteção de barras em 230 da SE Onça Puma além disso estabeleceu o prazo de 24 meses para que a ONTE realize as devidas correções e reparos nesses equipamentos inconformada com tal decisão a ONTE pondera que a resolução em questão lhe imputou obrigação providenciar a correção dos reparos sem estipular a devida contra a prestação pecuniária pelo serviço expunda desequilíbrio econômico financeiro e sofrimento de sanções caso o prazo estabelecido na determinação seja descumprido além de seus argumentos a requerente propõe caso não lhe acatem a solicitação que aí ela cita que a situação de evidente se essa diretora entender que a realização das adequações dos ativos antigos da Vale não pode ser realizado pela ONTE com a concessão de parcela de RAP as alternativas possíveis são determinação que a própria Vale faça e transfira já conforme tem que ser adequado para ser um ativo de rede básica e que seja estabelecido o valor a ser pago pela Vale a ONTE com determinação cogente pela ANEL a Vale de pagamento dos referidos recursos sob pena dessa agência regulatória adotar providências regulatórias cabíveis contra a Vale ou seja uma garantia na primeira parte de sua argumentação a concessionária protesta contra a interpretação dada na cláusula quarta do termo de transferência onde cobriria apenas as correções ali citada aqui abre aspas correlacionada aos padrões técnicos da época de expedição dos pareceres de acesso na decisão em recurso essa diretoria colegiada optou por não estabelecer receita adicional para ONTE visto que no termo de transferência assinada entre as partes a MOP assumiu que arcaria com eventuais custos para corrigir defeitos existentes nas instalações antes da transferência e como a própria ONTE apresentou no início deste processo os defeitos são anteriores à transferência assim tendo em vista que os ativos foram incorporados à rede básica desde a sua transferência para ONTE a decisão da diretoria colegiada foi estabelecer que a ONTE como transmissora implantasse as correções necessárias e usando do acordo presente no termo de referência assinada entre as partes cobre da MOP os custos associados além disso cabe esclarecer que conforme pontuado nas análises das áreas técnicas contidos nas notas técnicas 657-664-69 todos os ativos implantados pela MOP e apresentados pela ONTE deviam estar plenamente funcionando para serem incorporados à rede básica a própria resolução autoridade ativa 1506-2008 impôs como condição ao consumidor que procedesse à manutenção das instalações que implantava para o seu acesso sem fazer distinção quanto aos ativos de manutenção a serem apenas exigidos por normas ou outros ou seja todos os ativos que a MOP implantasse para o seu acesso deveria por ela serem mantidos em condições adequadas de operação enquanto durasse o seu acesso ou até que fossem transferidos isto posto resta clara a responsabilização da Vale pelas correções e adequações ocorre que isto pode ser feito de duas formas a primeira é estabelecer além da obrigação financeira a execução das correções pela Vale a segunda é estabelecer obrigações financeiras pelos custos associados às correções e adequações à Vale e a execução aonde esta segunda de certa forma é o que foi estabelecido na decisão do despacho 1498 porém ficando entre as partes com acerto financeiro sobre este aspecto ao aprofundar a análise da questão divijo da primeira decisão julgo importante que a agência estabeleça a obrigação de cada agente regulado tendo em vista que o objetivo final é o pleno funcionamento das instalações que diga-se de passagem já são de rede básica cabe para o caso concreto a ação do regulador no sentido de estabelecer a obrigação das partes visto que uma falta de consenso e um acordo bilateral pode resultar em baixo desempenho das instalações do sim e até a indisponibilidade da rede em um sistema radial trazendo prejuízo para os demais consumidores atendidos naquela localidade além disso existe uma solução regulatória factível e disponível esta inclusive foi uma das possibilidades aventadas pelas áreas técnicas conforme disposto no item 3.5 da nota técnica 467 2020 qual seja determinar aonde a execução dos reparos e correções estabelecer por meio de encargo de conexão calculado pela anel com base no banco de preço o valor a ser pago pela vale esta solução a meu ver apresenta-se robusta pois garante de um lado a execução das obras que são necessárias e por outro lado o mecanismo de pagamento regulado via aditivo de contrato de conexão das instalações de transmissão celebrado entre a ONT e a Vale além disso garante que as instalações que eram de uso restrito sejam transferidas à rede básica efetivamente sem ônus aos demais consumidores como apregou o decreto 5597 de 2005 e dentro das condições estabelecidas no ato autorizativo do acesso da resolução autorizativa 1506 ou seja senhores diretores a posição que eu estou levando ela não diverge da posição que ora o diretor relator nos trouxe apenas estamos acomodando dentro de uma solução regulatória estruturada que já constava como solução dentro da nota técnica ou seja a ONT continua com a determinação de fazer só que ela tem a garantia de recebimento num contrato CCT onde está dentro do ambiente do setor elétrico e que a gente sabe que o não pagamento por parte da Vale tem consequências sistêmicas o que naturalmente cria um ambiente de segurança jurídica para ambas as partes sendo assim encaminho o voto no sentido de dar provimento ao recurso da ONT e determinar a Vale a obrigação financeira decorrente das adequações e correções identificadas em suas instalações cabendo a ONT a execução das devidas adequações mediante estabelecimentos em cargos de conexão calculado pela ANEL e regido por meio de aditivo contratual do CCT nas instalações da linha de 230 KV integradora onça-puma e SE onça-puma para os seguintes itens sistema de coleta de oscilografia sistema de supervisão e controle sistema de telecomunicações e teleproteção incluindo o cabo para raios com fibra ótica OPGW sistema de coordenação de isolamento e de para-raios e proteção das barras de 230 da SE onça-puma ressalta-se que fica mantido o prazo de 24 meses para as adequações contados a partir da celebração do CCT para poder criar o equilíbrio dos cronogramas de execução físico e financeiro por parte da ONT ressalta-se e aí senhores mantenham novamente o entendimento do relator original no sentido do recurso que foi aprovado por este colegiado lá atrás no sentido de manter os 24 meses mas agora a partir da contratação do CCT para a gente poder apenas criar o casamento ali entre o físico e o financeiro o que naturalmente dá aí uma vazão um pouco mais equilibrada ao processo tendo em vista que tratasse de uma transmissora de pequeno porte ressalta-se que os valores propostos no item 3 5 da nota técnica 467 foram atualizados por meio do memorando 091 também da SCT de 2021 dispostos nos autos e por essa decisão solicitou-se a SCT o valor referente à proteção de barras no setor de 230 KV da SEMOP este encaminhamento altera o artigo terceiro da resolução autorizativa 1032 para contemplar o encaminhamento proposto além de estabelecer o adicional de RAP conforme tabela 1 cabe pontuar que sobre os custos calculados pela SCT para a troca dos cabos OPGW a ONT poderá pondera que os valores seriam maiores do que os calculados visto que a troca se daria pelo método do CARRIER que é um serviço especial realizado em linha viva para isso solicitou-se que fosse utilizado um fator multiplicador de 1,5 sobre o custo médio de instalação e desmobilização convencional além disso solicitou a inclusão de 40 caixas de emendas OPGW sobre este aspecto a SCT ponderou que como os custos são regulatórios e conforme a resolução homologatória 2514 os custos de montagem já incluem os de desmontagem não sendo incomuns casos em que tais serviços ocorrem em linha viva além disso ponderou que sobre as caixas de emendas as mesmas estão contempladas uma vez que se inserem no item outros acessórios da planilha de cálculo entretanto sobre os custos adicionais da subestação em linha viva entendo que por força da situação peculiar do caso os custos envolvendo esse item podem ser revisitados mediante a devida comprovação pela empresa dos custos de avaliação da SCT e sujeitos a ação fiscalizatória da ANEL por meio da SFE e SFF para reconhecimento de eventuais custos não contemplados no banco de referência isto pois como se sabe o atendimento da carga dos consumidores da CELPA e da própria Vale por meio dessa linha é radial de forma que não será possível o completo desligamento de ambos os circuitos da linha de transmissão sob pena de interrupção dos serviços e corte de carga ademais cabe rememorar a discussão sobre os custos de execução dos serviços em linha viva na resolução homologatória 251419 que aprovou a revisão do banco de preço de referência a ser utilizado nos processos de autorização licitação e revisão de receitas anuais permitidas sob minha relatoria naquela ocasião avaliou-se o acréscimo de percentual de 30% dos itens de mão de obra civis referente a periculosidade chegou-se a conclusão de que nem toda execução de serviços culminaria em situação de periculosidade de tal forma que a informação de incidências e as respectivas justificativas deveriam ser apresentadas pelo agente no momento de solicitação e autorização da RAP com o intuito de evitar acréscimo de custo não necessariamente ou imprudente naturalmente sujeitando o agente às devidas combinações legais e regulatórias em caso de inconsistências acrescenta-se ainda que o submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária trata dos casos em que a aplicação do banco de preço será afastada abarcando situações em que os itens não são apresentados ou não possuam preços correspondentes semelhantes ou análogos desta forma caberá as áreas técnicas avaliarem o serviço necessário à execução das obras para eventuais considerações no cálculo da RAP para a substituição dos cabos OPGW para o caso em tela aqui senhores ainda quando nós discutimos a 31 e a 41 que tratou do banco de preço e da remuneração da revisão das transmissoras a gente entrou muito nesse ponto e as áreas técnicas em um primeiro momento em que pese respeitar o entendimento da SCT ao alegar que o custo de linha viva já está considerado no ambiente de preço referencial do banco de preço não seria demais aferir que então os nossos bancos de preço estariam aí em ambiente de linha morta em ambiente de linha desenergizadas nós estaríamos pagando custo de linha viva o que verdadeiramente nós sabemos que é muito superior lembra ainda como diretor de distribuição o preço que a gente paga para serviços de linha viva e o preço que a gente paga para linhas mortas então assim não há que se comparar e não há para que se falar que esses preços já estejam referenciados e estejam contemplados por essa razão a solução que estou encaminhando aqui no voto é no sentido de que considerando também que temos lá previsão regulatória que custos que não são reconhecidos dentro do banco referencial eles podem ser comprovados por vários outros ambientes notas fiscais fiscalização da SFE com a SFF foi um assunto que eu discuti muito à época com a doutora Maria Luiz ainda no banco de referencial de preço eles podem ser comprovados então a gente deixa o ambiente de comprovação para ser feito assim que a gente tiver os custos de instalações ao preço que nós vamos receber por parte da ONTE e que vai ser fiscalizado por nossas áreas para um nível de reconhecimento então eu não vejo como uma decisão que também escape ao que o colegiado aqui já decidiu no processo original ademais conforme suscita a explanação da área técnica a explicação para tal comando regulatório reside no fato de que os valores da parcela de RAP que custearão os serviços de OIM assumidos pela concessionária devem estar aderentes aos valores de investimentos observados no âmbito do setor de transmissão e não os custos passados incurridos por aquele que implantou os ativos que tem ou não tais dispêndios sido afetados pelos benefícios tributários associados ao REID dessa forma não encontro amparo legal para dar provimento ao pleito requerido pela ONTE de não incidência de REID pela parcela adicional de RAP até porque agora a gente vai estar fazendo pelo mecanismo de CCT por fim quanto ao enquadramento junto ao REID das adequações e instalações realizadas pela ONTE apresentado em nova correspondência de 22 de janeiro de 22 a SCT esclarecer o que está o pedido deve ser formulado com base na portaria 318 do Ministério de Minas e Energia endereçado para a ANEL com todos os formulários necessários e após o preenchimento dos dados no sistema SREID do MME para instrução em processo específico ou seja ainda tem todo um caminho a ser seguido no tocante a necessidade de concessão de parcela adicional de RAP pelo remanejamento do sistema de medição para o faturamento SMF da Vale parece a integradora Onça Puma o que se discute aqui no voto original concedido aqui por este colegiado nós reconhecemos o SMF estamos aqui na fala do setor de transmissão devolvendo em uma única parcela que seria no ciclo no período de um ano o que o agente pleiteia é que isso vire um ativo de concessão e se transforme ali em RAP naturalmente acompanhe o entendimento já proferido por essa casa no sentido de não reconhecer os equívocos nas planilhas de investimento que instruíram a resolução autorizativa 1032 de 2021 além dos pontos específicos já discutidos acima onde pontuou possíveis equívocos nas planilhas de investimentos que subsidiaram os valores da resolução autorizativa 10.032 quais sejam aqui eu cito de ordem geral a falta de acréscimo de custos de montagem adequação dos serviços auxiliares erro de quantidade ativo de cabo sobre a adequação das proteções da S.A. Onça Puma a falta de um painel enfim em análise realizada pela SCT e SRT contida na nota técnica 118 avaliou-se que sobre os custos de desmontagem todos os cálculos citados foram feitos sobre a vigência da resolução homologatória 25.14.19 e tais custos já estão abarcados conforme o artigo primeiro da norma de modo que não se encontra fundamento para a reforma da decisão quanto as adequações dos serviços auxiliares a falta dos painéis de proteção e a proteção do IB as áreas técnicas revisaram os quantitativos e retificaram os valores de acordo com o apresentado pela ONT entretanto quanto a proteção dos três módulos de conexão do transformador listados nos itens C a transmissora não esclareceu a quais transformadores se refere as conexões sobre isso a SCT esclareceu que como não há pendência nos transformadores da ONT não há motivação para modificação de suas conexões e que os transformadores da MOP e suas conexões são de responsabilidade da Vale de forma que não existe fundamento para considerar estabelecimento de adequações por parte dessa agência a esse respeito portanto esse isso também ele deve ser indeferido por fim em relação aos pontos D e E esses foram considerados como pertencentes a lista de reparos e corresões que estão sendo contemplados nessa decisão mediante o cálculo de parcela de adicional de RAP a ser pago via encargos de conexão esses itens constam na tabela 1 deste voto outro ponto que merece destaque refere-se ao erro material constatado pela SCT nas receitas de OIM estabelecidos no anexo 1 da resolução autorizativa 10.032 referente às duas entradas de linhas de 230 da SE integradora para a L linha de transmissão integradora ONSAPUMA C1 e C2 e aos dois módulos de infraestrutura de manobra a elas associados este erro consiste no fato da RÉ 4658 de maio de 2014 ter restabelecido parcela de receita para OIM para a Eletronorte operar e manter quanto a SE integradora foi recebida em transferência da Vale assim já sendo a Eletronorte responsável pelas entradas de linhas citadas estabelecer para onde receita para prestar o mesmo serviço seria um duplo pagamento por parte da rede básica em razão das receitas supracitadas também terem composto a base para o estabelecimento do pagamento do retroativo referente ao período entre 21 de junho de 18 e 30 de junho de 2001 constante no parágrafo 2 do artigo 1º da RÉ este também necessita de retificação dessa forma acompanho a recomendação da SCT de cancelar as parcelas das duas entradas de linha de 230 da SE integradora para a linha de transmissão integradora onça puma C1 e C2 e dos dois módulos de manobras associados ao presente anexo 1 da resolução autorizativa da S32 de 21 pois não faz parte dos serviços a ser prestado pela ONTE e sim obrigação da própria Eletronorte como consequência das alterações da tabela 2 e 3 apresentam os novos valores das receitas dispostas no anexo 1 e 2 da resolução autorizativa 1032 de 21 a serem retificadas aqui eu tenho todas as tabelas e aí senhores diretores com base nos fundamentos que foram apresentados boa parte dessas correções de erro material a gente está acompanhando a SCT os dois itens conforme eu coloquei devido a eles já estarem contemplados na RAP por meio de encargo de conexão eles já estão contemplados no primeiro dispositivo que assim eu já apresentei o meu fundamento então senhores diretores a partir dessa fundamentação e de tais argumentos e do que consta no processo 48.500 4.686 2019 traço 11 voto por reconhecer do recurso administrativo interposto pela Orelândia do Norte transmissora de energia SA ONTE em face do despacho 14.98 de 2021 e da resolução autorizativa número 10.032 e no mérito dar provimento ao recurso da ONTE e determinar a vale a obrigação financeira decorrente das adequações e correções identificadas em suas instalações cabendo a ONTE a execução das devidas adequações mediante estabelecimento dos encargos de conexão calculados pela ANEL e regidos por meio de aditivo contratual do CCT nas instalações da linha de transmissão 230 KV integradora ONSA Puma e SE ONSA Puma para os seguintes itens sistema de coleta de oscilografia sistema de supervisão e controle sistemas de telecomunicações e teleproteções incluindo o cabo para raios com fibra ótica OPGW e sistemas de coordenação de isolamento ED para raios proteção de barras 230 KV na SE ESA Puma estabelecer o prazo de 120 dias para a celebração do termo aditivo ao contrato de conexão às instalações de transmissão CCT entre ONTE e a Vale Unidade Consumidora MOP estabelecer o prazo de 24 meses para a execução dos reparos a partir da celebração do termo aditivo ao CCT entre a ONTE e a Vale e determinar a reavaliação pela SCT do adicional de RAP referente à substituição dos cabos OPGW em linha viva mediante comprovação dos custos pela ONTE e sujeito à ação fiscalizatória da SFE e SFF para reconhecimento de eventuais custos não contemplados no banco de preço de referência negar provimento ao pleito de não incidência do REIT na parcela adicional de RAP de OIM negar provimento ao pedido de remuneração de remanejamento do SMF dentro da mesma metodologia dos demais ativos incorridos na base de ativos remunerados ao longo do período de concessão da transmissora dar provimento aos erros apontados pela ONTE nas planilhas de investimento que subsidiaram os valores de receitas dispostos na resolução autorizativa 1032-2021 nos termos deste voto e cancelar as parcelas de receita de duas entradas de linha EL-230KV da SE integradora para a linha de transmissão integradora ONSA-PUMA C1 e C2 e dois módulos de infraestrutura associados presentes no anexo 1 da resolução 10.032-2021 devido ao erro material é o voto senhores diretores em discussão bom aqui eu acho que o principal ponto a ser decidido e acredito que haja consenso na instrução processual é que cabe a vale as correções das adequações correto na realidade há uma uma sutil diferença nessa interpretação a rigor a responsabilidade pela correção dos itens considerados não conformes é da concessionária outorgada no caso a Orilândia o ponto principal aqui da decisão que constou do despacho 1498 é que a Orilândia deverá fazer porque a responsabilidade é objetiva sua e e aí é uma questão contratual entre as partes é importante destacar porque as instalações houve um termo de transferência das instalações entre a vale e a Orilândia naquele momento a Orilândia concordou que os ativos estavam conformes então a gente sempre quando fala aqui de respeito aos contratos a ANEL sempre ressalta que esse é um valor muito caro para nós esse valor também deve existir no setor regulado então houve um contrato entre as duas partes entre a Orilândia e a Vale um termo de transferência onde houve o aceito e o recebimento das instalações pequena diferença da proposta trazida pelo eminente relator é que a ANEL imporá a correção pela Vale e aí nesse momento a ANEL ela acaba por assim entender meu entendimento interferir em uma relação que ela é bilateral entre as duas partes ou seja outrora a empresa concordou que as instalações estavam conformes e depois e aí é o caso ela sustenta que não estavam conformes e que ela solicita uma receita adicional o pleito original era que esses reparos fossem arcados pelo consumidor via rede básica a proposta que o diretor Efraim está trazendo é que a Vale faça e a ANEL determine que a Vale pague a realidade que é o contrário que a Orilândia faça mas que a Vale determine que a ANEL determine que a Vale pague a Orilândia o que eu estou que eu defendo esse item específico do despacho é que a responsabilidade ela e isso tem que ser muito claro aqui senhores diretores porque nós estamos tratando de uma concessão pública e se houver e continuar dúvidas a respeito desse tema podemos ter eventos podemos ter problemas no fornecimento de energia elétrica e haverá aí um limbo de responsabilidades eu acho que o ponto principal é a ANEL impõe a proposta para que a Vale faça e que seja cobrado via encargos alterando que este contrato é um contrato que é estabelecido entre as duas partes no meu entendimento cabe sim que a ONTE faça porque a sua responsabilidade é objetiva otorgada em contrato e requeira judicialmente porque há de novo um contrato entre as partes no âmbito privado que foi estabelecido só um pouquinho só construir um raciocínio de retrofém se o voto está muito claro o objetivo e muito bem exposta a tese eu compreendo aqui a a colocação do diretor sandoval de fato em uma situação normal cabe a otorgada do serviço público que detém um contrato de concessão exercer os reparos agora aqui é uma situação podemos dizer excepcional não é uma situação que tem a lida do dia a dia um ponto aqui para a gente tentar encaminhar uma proposta não existe dúvidas se tinham as instalações da Vale que foram transferidas para Orilândia e não existe dúvidas na instrução processual que as instalações da Vale não estavam adequadas aos requisitos de redobagem é importante lembrar que antes de um processo licitatório há inspeções e há declarações assinadas pela empresa no caso as condições que lá estavam na instalação eram de pleno conhecimento dos participantes do certame inclusive o doutor Ivo está aqui pode confirmar há documentos que são assinados pela empresa exatamente para que tenhamos segurança em pleitos futuros por exemplo essa instalação tinha um vício que eu não conhecia você assinou um documento que inspecionou e conhecia as condições das instalações colocou que as instalações da Vale não atendiam os requisitos da rede básica foi anel de onde que surgiu isso quem alega isso é a recorrente o caso prático nós tínhamos a instalação da Vale e aí não vamos entrar no detalhe o fato é que ela teve que ser transferida para a concessionária que é a Orilândia então foi transferida para a Orilândia essas instalações elas devem atender os requisitos de rede básica em que momento que surgiu a questão de que ela não atende os requisitos de rede básica acho que doutor André me permita acho que a gente tem que voltar um pouco atrás para a gente ter a compreensão do todo e me permita que o doutor Sandoval que é o nosso especialista de transmissão aqui no nosso colegiado me permita divergir e aí a gente precisa fazer um histórico mas só um pouquinho antes de a gente entrar no mérito vamos só tentar construir o raciocínio é que eu vou chegar nesse ponto não existe ninguém detectou são regras do procedimento de rede precisa estar nessas condições então nós temos a instalação da Vale nós temos o procedimento de rede da NEL aí essas instalações não interessa porque tem que ser transferida para a Urilândia é mais ou menos o seguinte aí quando chegou na Urilândia a Urilândia olha e fala não atende aos procedimentos de rede da NEL então tem que fazer investimento nessas instalações que veio para mim aí que nós estamos discutindo aqui quem vai pagar esse investimento mas uma coisa que eu acho de bom tom é que já há consenso isso já está decidido quem vai pagar é num primeiro momento é só o modo que a gente está num primeiro momento queriam jogar para a rede básica aí a NEL coloca não isso aí não tem o consumidor não tem nada a ver com isso vai ser ou a Urilândia ou a Vale depois evoluiu-se e já tem ciência de que a Vale deve pagar esses equipamentos ela é a responsável ela é responsável por adequar perfeito até aí há consenso mas é que tem um porquê disso tudo tem um porquê é por isso que eu estou querendo colocar o seguinte por que que todo mundo se interessa em transferir acesso restrito para a rede básica perda OIM a gente está falando de uma linha de quase 200 quilômetros é a nossa regra quando tem uma linha só ela fica interinstituto quando passa a atender duas vezes tem que transferir para a rede básica aí o que acontece aí nós tivemos um leilão e aí a gente tem que observar isso com muita cautela quando a gente fala em segurança jurídica e segurança contratual nós tivemos um leilão cuja responsabilidade não estava alocada no concessionário né aí você tem através de uma construção regulatória você transfere isso para o concessionário agora para nós transferirmos a gente precisa pensar o seguinte tem um acordo bilateral tem a questão é é suportável é suportável imaginar que a gente vai atribuir alguém que não foi objeto de licitação recebeu um ativo e a gente vai imputar a ele adequar os ativos que era obrigação da Vale ter feito e que nós na hora da transferência não checamos porque vai por declaração mas eu digo é igual é igual fiscalização responsiva doutor Sandoval vocês tem uma declaração da Vale dizendo exatamente aí a gente acata isso e simplesmente lava a mão e diz transmissora faça e corra atrás da justiça eu acho que não há justeza nesse processo e a proposta que está se colocando aqui veja está lá na nota técnica e vejam bem a gente está falando de quase aqui ó os cômputos da nossa área técnica chega próximo de 16 milhões a ONTE apresenta próximo de 30 vamos colocar uma linha de meio aí 25 a gente está imputando 25 milhões de investimento a uma pessoa que de certa forma o decreto por si só já fez a interferência e mandou transferir olha a gente está falando de interferência no setor elétrico interferência em contratos ele foi participou de um leilão ah doutor Efraim mas ele veio aqui na ANEL ele assinou ele concordou sim ele concordou aí agora o cara chega diante de um investimento de 30 milhões e aí diz o seguinte ok faço o investimento a obrigação é da Vale mas aí o senhor corre atrás da justiça porque nós não somos capazes de resolver os nossos problemas dentro do ambiente regulatório só para ajudar a gente formar uma opinião então até aqui temos consenso de todas as partes que a Vale e a Vale deve pagar correto? sim correto então tá aí agora a discussão está como isso deve ser feito aí eu era o que eu tinha entendido está confirmado então não há dúvida quem deve fazer esse reforço na realidade quem deve arcar com os custos desse reforço é isso porque o responsável é o concessionário no mundo ideal a instalação da Vale devia estar adequada à rede básica o concessionário receberia e tocaria no caso não está então o concessionário recebeu e tem a obrigação da concessão que deve adequar as instalações e ele declarou que recebeu em conformidade e a Vale deve ter declarado que doou em conformidade e ele aceitou em conformidade só que aí é o ponto se a gente tem a clareza e aqui está o superintendente Ivo e o superintendente da SRT doutor Leonardo que tem o entendimento que quem deve arcar com os custos quem deve pagar é a Vale a Vale deveria estar com sua instalação adequada aí agora vamos onde está havendo discenso é no meio eu acho que tem uma pequena sutileza que é importante na medida em que eu faço um acordo privado entre eu por exemplo e você estou recebendo o seu apartamento em condições recebo o apartamento declaro que recebi o apartamento em condições depois eu chego em um determinado ponto óleo ele não está legal doutor André eu vou ter que fazer aqui um reparo no seu apartamento e o senhor vai ter que pagar obviamente tratando de uma relação comercial até pelo princípio de boa fé talvez até o senhor tenho certeza até que faria mas por outro lado há uma construção possível olha eu assinei um contrato com você e você disse que recebeu o apartamento em plenas condições eu não sei se esse defeito aí era conhecido e eu não vou arcar com esse defeito ambas as construções são perpulsíveis o que eu advogo aqui até que ponto e aí até o doutor Efraim falou uma questão houve uma transferência de ativos e nós não checamos nós teremos que aí eu estou pensando estou fazendo aqui discussões e reflexões imaginem que dois agentes fazem uma transferência de ativos e uma questão que é particular entre eles e eu não checo eventualmente aparece um problema a ANEL é corresponsável por isso o agente que transferiu ele tem a responsabilidade de transferir com a mas tem um detalhe perfeito mas eu declarei que recebi sim mas tem um detalhe simples Sandoval e depois verificou que não atende os procedimentos e a gente está falando de rede básica paga pelos consumidores até que ponto isso e aí de novo de novo é um ponto importante estamos tratando de um leilão até que ponto não foi precificado pelo próprio agente vamos pensar em condições ideais há uma licitação o agente declara que as condições estão boas perfeitas para a operação ou eventuais adequações sejam passíveis de incluir no determinado bid dele outro agente avalia e diz olha eu acho que tem muita coisa para fazer lá eu não vou participar desse leilão não o outro participa e depois vem pedir mais receita na agência eu vou inverter a pergunta eu vou tentar inverter a pergunta quem estabeleceu que a gente pode aceitar uma declaração da Vale quem estabeleceu isso é transferência de ativos onde que está isso acho que poderemos ver aqui no nosso regulatório é possível receber assim nós assumimos a responsabilidade de aceitar uma transferência de 200 quilômetros de linha de 230 com uma declaração cuja a regulação diz o seguinte a partir do SMF a partir da medição de fronteira da eletronorte eu não olho porque a responsabilidade é sua você tem uma autorização precária você não tem uma concessão de rede básica a partir do ali você pode construir do jeito que quiser você está em radial eu meço aqui daqui para frente e nós já sabíamos disso e nós aceitamos uma declaração para transferir 200 quilômetros de linha de 230 KV doutor Sandoval não é qualquer coisa aí veja bem aí nós no regulamento olhamos para o outro concessionário que nós assinamos e dissemos assim o nosso regulamento te permite aceitar dessa forma porque nós aceitamos uma declaração então está aqui aí ele chega e diz assim olha eu topo realmente se ele declarou vai ter um ajuste ou outro que eu vou fazer nessa rede agora olha o que apareceu aqui eu tenho um cabo OPGW que eu tenho que lançar de ponta a ponta porque agora doutor Sandoval se o doutor Giacomo for lá nessa linha após os 24 meses e perceber que ele não cumpre o procedimento de rede o que vai acontecer penalidade então eu digo assim olha será que tem equilíbrio nas decisões que nós estamos tomando e veja bem não está se discutindo se a Vale é ou não é detentora da responsabilidade do pagamento nós já concluímos tanto na decisão do colegiado anterior como nessa o que a gente está a discutir aqui era o seguinte cabe nós deixarmos um agente do setor elétrico a revelia de outro enquanto nós demos causa fomos nós que demos causa a situação e agora se ancorar numa assinatura dizendo que assumir a responsabilidade de fazer reparos eu acho assim concordo literalmente acredito mas se a gente for pegar o seu exemplo se a gente recorrer a lei do inclinato ela se resolveria como eu estou pondo aqui seria de forma muito simples a gente se a gente for comparar um defeito estrutural é responsabilidade originária se a gente for comparar que esse OPGW é condição essencial para cumprir os procedimentos de rede ela é estrutural mas era uma condição conhecida doutor conhecida doutor sandoval mas eu digo o seguinte quando a gente olha se eu me ancorar numa decisão dessa para eximir a válida responsabilidade dela eu não estou sendo justo ela não está sendo eximida sim mas a gente não ancorou ela no setor elétrico sabe o que a gente olhou para o nosso agente entra na justiça se ela não quiser cobrar se ela não quiser pagar e veja olha o que a gente está fazendo a gente está deixando uma instalação de rede básica à mercê de uma decisão do judiciário se paga ou se não paga não foi dado um prazo de 24 meses para adequação não ok ela vai ter a concessionária tem obrigações com o poder concedente para nesse prazo adequar doutor Sandoval se a Vale questionar o pagamento para onde o senhor sabe em quanto tempo a justiça desse país decide um processo igual a esse mas é uma questão regulatória não pode ficar não vai ficar sem não vai ficar aí como aí a gente vai chegar lá e vai dizer assim passou de 5 anos agora paga a Vale não não é isso o senhor sabe que não é assim que funciona mais do que ninguém o senhor sabe só entra na revisão não calma eu estou querendo colocar aqui até 24 meses a transmissora tem a obrigação sim de adequar as instalações e fazer a cobrança junto a Vale e se a Vale não pagar é uma questão entre as duas empresas é isso que eu estou lhe falando mas é um contrato privado não é contrato privado a obrigação dele com a Vale originou-se de onde? de um contrato privado? não no leilão estava não a UNT não sabia que tinha que assumir não isso é exposto se a gente for analisar do seu ponto de vista jurídico claro que sim saberia claro claro assumir essa linha de transmissão não está no escopo do leilão doutor Sandoval doutor Efraim então tudo isso que foi julgado está errado não então vamos ouvir aqui então a área técnica aqui por favor porque há um conjunto de informações aqui que estão sendo colocadas que nós temos que ter a robusta instrução que teve desde o princípio a questão não doutor sabe onde você está se ancorando? houve uma concordância da empresa olha a pergunta foi colocada a pergunta foi colocada o seguinte está no escopo do leilão? não categoricamente não está houve acordo da empresa para orcar com aquilo? não doutor Sandoval olha a pergunta a gente tem que se ater ao que estamos julgando veja bem houve o leilão onde ganhou um ativo de transmissão a pergunta é estava no leilão? não não estava ele se comprometeu com o serviço público após o leilão após o leilão doutor André surge a questão da 722 surge a questão ancorada ao decreto e diz o seguinte aí tem uma reunião que é chamada aqui nas duas superintendências e cria-se uma construção tem uma ata lançada no processo dizendo que a ONTE deveria assumir aquele ativo então não está no leilão a ONTE concordou Efraim agora sim aí a sua resposta é assim está no leilão? não está em ata a ONTE concordou e assinou a transferência mas que no leilão no escopo? não sim mas isso atende perfeitamente o que eu coloquei houve uma corda entre as empresas sim mas olha a pergunta está no leilão? não, não está ou seja é um custo extraordinário que surgiu depois do edital que vai ser imputado ou um funcionário que você deu no leilão para reaver com a outra mas a discussão aqui eu digo assim a gente já delimitou quem vai pagar até porque se hoje a gente não tivesse a decisão a gente delimitou quem vai pagar mas até para avançar nós já delimitamos quem vai pagar quem vai pagar a Vale que é um consenso então se a Vale vai pagar atribui o seu custo a Vale exato é isso é o que eu falei a estruturação desse modelo nos dá a seguinte garantia o setor a outra alternativa é fazer a ONTE pagar para depois a ONTE buscar esse recurso com a Vale que é o que você pondera isso vai dar uma judicialização que vai durar aí um prazo grande é isso é isso que eu digo assim a ONTE olha pelo tamanho e aí a proposta aqui como é que a Vale vai pagar é via custo faz contrato CCT que é um modelo esse modelo já está dentro da nota técnica e esse é um modelo extremamente usual no setor elétrico brasileiro nós não estamos saindo para nenhum modelo diferente do que já existe essa recomendação para a Vale pagar ela está explícita na nota técnica ela é uma das soluções apontadas na nota técnica mas ela foi indicada como recomendação não, não, não foi acatada a ideia de você porque justamente foi se ancorou na ideia de a ONTE ter assinado um documento dizendo que ela assumiria as responsabilidades mas em nenhum momento da nota técnica diz que não é responsabilidade da Vale dentro do princípio esse da eficiência e da segurança jurídica do setor o que que seria melhor se o custo já consenso que é da Vale é fazer a ONTE assumir por ser concessionário e depois ser ressarcida pela Vale aí tem todo um risco ou então estabelecer que a Vale pague esse custo essa decisão que está aqui para ser tomada eu estou eu estou lançando mão de uma solução regulatória né que de certa forma cria um equilíbrio e dar justez nas decisões que foram tomadas porque porque de certa forma a gente está impondo um ônus muito grande a uma concessionária e assim doutor André o ponto central que é quem vai pagar não saiu ele se mantém na linha é a Vale aqui é só o seguinte é a forma e a forma não muda em nada modelo regulatório estruturado que nós já temos dentro de casa ou seja não está mudando em nada o escopo de onde se está saindo e onde se quer chegar é o ponto que eu fico com a impressão seguinte teve o leilão depois do leilão surgiu um custo extraordinário que esses 200 quilômetros de cabos ou PW que está orçado aí pela empresa em 36 milhões que é um custo que surgiu após o leilão aqui na instrução técnica não há dúvidas quem deve pagar é a Vale então acho que a forma mais eficiente que traz mais segurança é atribuir o custo a quem deve recepcionar esse custo e não colocar um terceiro agente que talvez a gente esteja contribuindo para uma litigância no setor acho que o meu caminho do doutor Sandalval ele vai no mesmo caminho é assim entendo compreendo a lógica a única questão é doutor André de novo voltando dando um passo atrás na questão do respeito aos contratos respeito ao combinado combinado e aí dizia já os mais antigos o combinado não é caro então identificou-se essa questão após o leilão a empresa veio aqui se reuniu com as áreas técnicas se reuniu com a outra parte fizeram diversas reuniões assinaram contratos de transferências de ativos se responsabilizaram em adequar aquelas instalações e depois apresentaram para a NEO um cenário diferente então assim esse é um ponto que de novo eu me rendo eu me rendo aos princípios e valores que defendo aqui diariamente então neste caso mais uma vez houve o consenso houve um contrato entre as partes o CCT ainda que é um contrato com caráter regulado ele é um contrato privado entre as partes a decisão de eventualmente impor um custo para uma terceira parte que inclusive nem aqui nesse processo está ele não vejo como um processo não vejo como uma decisão razoável mas assim eu entendo a proposta do diretor Efraim e assim eu mantenho apenas esses comentários que são relevantes nessa discussão eu vou fazer uma ponderação aqui é mais ou menos o seguinte se a gente fosse tentar ser justo ao extremo aqui a gente olharia e falaria o seguinte a gente mantém OIM na Vale a gente mantém perdas na Vale até que esse ativo esteja em condições de ser passado para a rede básica seria uma decisão justa e que seria o mais adequado e esperado que nós tivéssemos feito porque para mim quando eu olho isso aqui eu olho e digo assim por que retirou da Vale por que sacou da Vale um custo e não imputou nada para ela ela simplesmente saiu a cavalheiro de um processo que a priori a gente está trazendo porque quando a gente imputou a OIM na rede básica a gente já trouxe isso concorda? só construir um raciocínio aqui a Vale tem a instalação que não está adequada à rede básica é fato quando ela tem essa instalação ela assume as perdas dessa instalação e não é uma perda simples 200km de linha quando a Vale transfere essa linha para a rede básica ela transfere então ela se desincumbe da perda ao transferir a linha associado à linha vai às perdas também e OIM ou seja se isenta de um custo e um custo relativo agora para que isso seja feito tem uma condição eu tenho que transferir o ativo com determinada qualidade que é o que os procedimentos de rede estabelecem então há um equilíbrio entre custo e receita eu tenho a qualidade que vai exigir um custo porque eu tenho que fazer investimentos e tenho a assim eu me desobrigo de assumir perdas e assumir OIM o que está acontecendo aqui é que ela transferiu a linha sem a devida qualidade e se isentou de perdas e OIM então assim a Vale ficou no melhor dos meses só uma pequena só só uma correção doutor André com alguns pequenos ajustes quem transferiu a linha não foi a Vale é uma regra essa norma de transferência de que data é a resolução 722 de 2015 2015 pós-leilão 15 pós-leilão eu ia perguntar o leilão foi de quando foi 2014 talvez mas foi antes da norma exatamente calma 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 mas existia existia o decreto 5597 2005 que disciplinava a obrigatoriedade de transferência exato então só um pequeno reparo que eu faria é que de fato a linha foi transferida obedecendo um caráter um comando regulatório mas mas isso essa questão de equilíbrio que foi citado ela ocorreu porque a transmissora reconheceu que as instalações estavam foi feito um contrato entre as partes estavam em conformidade então funcionaria mais ou menos assim foi um problema identificado depois do leilão as áreas técnicas chamaram as empresas aqui e foi feito o recebimento dos ativos da Vale pela Urilândia foram considerados como adequados neste momento a empresa disse estou recebendo está está adequado e posteriormente a esse acordo identificado por quem? pelas próprias partes pela própria Urilândia porque a Urilândia a Urilândia solicitou a ONS e quando eles aceitaram eles se ancoraram em que? eles se ancoraram num modelo nosso qual modelo? o nosso de aceitar uma declaração como um ativo porque quem aceitou transferir esse ativo para a rede básica é nós a gente pegou o ativo o doutor Sandoval vem eu olho para o doutor Sandoval que ele é o dono da Vale eu digo assim o doutor Sandoval o doutor André se ancorou no final lá da tua subestação e ele tem carga agora que ele é a CELP aí eu eu regulador que sou o dono da rede básica no país vou lá e digo assim doutor Sandoval eu preciso da tua rede porque eu vou incorporar ela à rede básica porque agora eu tenho a segunda carga pelo normativo o 722 é de 2016 é 15 ou 16 ou não 2016 aí o que que acontece veja bem eu chego pra ti aí o que que eu digo não vou passar o que que eu exijo pra passar pra rede básica nós aprovamos isso fomos nós que aprovamos a transferência não foi a Orilândia que sentou com a Vale e fez uma assinaturazinha e pegou e já pode nem pode mas claro só não vamos relativizar não é uma assinaturazinha é um documento que vem para as áreas técnicas instruir os processos o que eu tô falando doutor Sandoval é que quem autoriza sim não é a Orilândia e não é a Vale nós acatamos uma declaração dizendo a rede está apta e em condições de ser transferida pra rede básica nós a competência não é de nenhuma das duas somos nós as nossas áreas compraram a declaração como se verdadeira fosse chegou para Orilândia e disse Orilândia vou te transferir Orilândia você aceita aceita as condições estão ok as condições estão ok estou presumindo está aqui uma declaração da Vale aí nós assumimos por verdade tanto um contrato da Orilândia acatando o que assumia como nós assumimos por verdade uma declaração da Vale que aquela rede estava em condições dos procedimentos de rede para ingressar como rede básica e aí agora exposte a gente percebe e a gente se socorre de um contrato então assim doutor Sandoval se eu tivesse num processo normal eu digo advogaria literalmente como o senhor advoga agora eu acredito na segurança juridica segurança regulatória e segurança jurídica mas veja bem nós estamos diante de uma delicadeza que não há equilíbrio nas posições não está tendo equilíbrio que é a nossa principal missão veja bem o porquê veja bem uma coisa bem simples a gente está imputando uma pequena transmissora um custo que pode estar entre 20 e 30 milhões e dizendo quando eu te entreguei eu falei que ela estava ok e você assinou um documento de praxe dessa casa que todas as adequações daqui pra frente elas serão suas e remunerada assim como o regramento fala aí ela chega pra ti e diz assim ô doutor Sandoval mas veja bem eu assinei isso aqui sim eu assinei só que doutor Sandoval esse cabo PGW lá que aquele que está lá não serve e que aquilo não serve pra nada e que não vai passar aqui quando a sua fiscalização for me pegar está me imputando 30 milhões doutor Sandoval se brincar é superior ao que eu ganhei no leilão doutor Sandoval não dá pra mim não e vai dizer assim doutor Sandoval o senhor também trouxe aquela declaração como verdade pra mim e ela não é verdade ela não está condizente com o que tem lá em campo então o que que numa regra normal a advogaria literalmente igual o senhor trouxe o seu entendimento e acho que é o entendimento mais adequado no rito ordinário não abro um milímetro dessa posição em ritos ordinários nós estamos aqui diante de um caso extremamente especial nós estamos aqui eu concordo com tudo que o senhor falou e a gente até está indo no mesmo caminho nós não estamos indo nem em caminhos diferentes a gente está indo no mesmo caminho talvez em em caminhões diferentes mas vamos chegar na mesma na mesma localidade então eu digo assim hoje a gente está num ambiente de uma decisão que eu digo assim a gente está chegando no mesmo caminho e se nós tomarmos a decisão nesse sentido a gente vai estar dando justeza vai estar dando mais do que justeza a gente vai estar dando equilíbrio olha o tamanho do agente que está do lado de cá doutor André e olha o tamanho do agente que está do lado de cá a gente sabe porque que eu porque que a gente fala em hipossuficiência do consumidor pela capacidade dele de ingressar contra qualquer um então assim hoje nós não estamos divergindo em nada nós só estamos divergindo na forma de chegar lá mas que eu e você e o colegiado já sabemos o colegiado porque na decisão lá eu digo aquela decisão não foi sua foi do colegiado porque eu também votei nela e eu aprovei aquilo né e naquele momento agora a gente deu uma analisada com um pouco mas assim o caminho é o mesmo a gente só está encontrando uma solução que não difere em nada do que nós aprovamos lá atrás né nós o colegiado por inteiro veio e disse ok tem que pagar agora a gente percebeu que há há uma possibilidade de equilibrar um pouco mais essa balança e que não é nada estrutural de mudança e não vou estar quebrando o contrato no setor elétrico porque quem está decidindo é quem tem competência nesse setor elétrico para decidir isso não é quebra de contrato isso é um processo de decisão com toda a transparência que qualquer outro tem então assim hoje eu digo assim nós não estamos mudando não tem divergência aqui o seu entendimento foi igual o meu de pagar o seu entendimento foi que a Vale tem que pagar é um entendimento doutor André que a Vale tem que pagar consubstanciado lá atrás e agora também e é o meu também então o que a gente está tentando chegar aqui é num caminho que verdadeiramente só a única coisa que a gente está buscando que é o equilíbrio porque veja bem 30 milhões para eu discutir judicialmente se a Vale não quiser a Vale doutor Sandoval ela vai apresentar número diferente vai apresentar orçamento diferente no CCT não quem avalia são as nossas áreas quem dá o resultado final é uma pessoa chamada regulador do setor elétrico brasileiro e que deve ser o condutor desses processos então isso a gente tira do ambiente de incertezas e cai para o ambiente de certeza agora o empreendedor imagina o empreendedor chega lá no banco eu quero 30 milhões para fazer essas coisas porque ninguém tem isso em caixa pode ser a maior empresa do mundo aí ele chega lá e o que garantia que você tem a garantia está aqui está mandando eu cobrar da Vale depois porque a Vale tem um contrato que ela disse que estava ok e se ela estava ok ela é obrigada a responsabilidade pelo contrato que ela disse que estava ok aí eu na justiça vou dizer que ela não estava ok e eu gastei isso a Vale que me pague aí o banco vai dizer assim então fala o seguinte primeiro tu constrói a linha depois tu vem aqui que eu te dou o dinheiro porque para isso eu não vou te dar o dinheiro porque a gente sabe olha o que a gente está passando pela conta Covid a gente tem o melhor a conta escassezida a gente tem o melhor pagador do Brasil e as taxas não são lá essas essas coisas todas a gente sempre está brigando com os bancos para ter que taxa então hoje aqui assim o ponto que eu trago aqui para o colegiado não muda em nada o espírito da decisão que o senhor defendeu como relator e que esse colegiado adotou como decisão do colegiado e não estou em momento algum alterando o curso do Rio eu só estou apenas aqui criando o equilíbrio na relação que ela é uma relação do setor elétrico e de certa forma ah Efraim ok então a gente pode pensar diferente vamos fazer o seguinte além dessa daqui eu vou dar um terceiro comando eu volto o OIM eu determino também o OIM para Vale e determino as perdas da rede para Vale até isso está pronto isso seria isso seria justo isso é o mais adequado não foi feito assim não está nas notas técnicas não está em lugar algum escrito isso agora eu te pergunto por que o consumidor tem que pagar até lá enfim mas eu não vou não estou mudando isso não estou mudando o escopo eu estou apenas dizendo o seguinte é equilíbrio o pagador não vai ser o mesmo a Vale ela pode entrar na justiça contra onde como ela pode até questionar a decisão que nós tomamos aqui ela pode então no fundo no fundo a decisão vai dar na mesma no fundo no fundo agora só que a gente trouxe tudo para o ambiente do setor elétrico e estamos tentando corrigir algo que da mesma forma que a gente falou em fiscalização responsiva que não deu certo para o modelo radial haja visto o que aconteceu LMTE ou Amapá mas é um modelo de sucesso nosso modelo de fiscalização é de sucesso agora a gente está ajustando as coisas esse modelo precisa ser ah Efraim eu vou aceitar uma declaração de 200 quilômetros de rede básica não é tipo amanhã a eletronauta vem transferir o bipolo e aceitar uma declaração e diz está tudo ok e a gente nem sequer dá uma olhadinha não então assim óbvio que eu estou usando conceitos bem distantes um do outro está tudo ok mas você tem uma regra tem uma regra está tudo ok pressupõe que está atendendo a regra tem um princípio da verdade material e aí se você diz está ok e não está atendendo a regra é porque não está ok está provado agora que não está ok que tem que lançar 200 quilômetros de casos de OPGW a Siri está querendo saber se tem algo mais que ela pode ajudar mas acho que está muito bem o debate acho que assim acho que a decisão aqui deve privilegiar o equilíbrio e digamos assim uma menor controvérsia jurídica considerando que a Vale é consenso tem que fazer essa obra que ela transferiu a linha para a rede básica sem ter condições de transferir porque está exigindo agora os aprimoramentos e no ato de transferir ela se esquivou do OIM e se esquivou das perdas mas não veio com a contrapartida que lhe caberia adequar as exigências da rede básica considerando que uma concessionária participou do leilão e após o leilão se surpreende com esse custo extraordinário em prol do equilíbrio das transações do setor e se o custo é da Vale eu acho que fica mais equilibrado e mais eficiente atribuir a responsabilização do custo a quem tem que pagar pelo custo e não há um terceiro para depois esse terceiro e reaver esse investimento com o outro isso aí pode isso aí ou seja você não está privilegiando a eficiência e o equilíbrio então talvez atribuir o custo a Vale da forma como foi feita via custo aí a Vale seria responsável por pagar e mesmo assim ela não estaria responsável por perdas e OIM se questionar doutor André eu penso se a Vale questionar uma situação dessa meu amigo a gente está retirando dela um custo eu lembro quando eu era diretor de distribuição chegou um iluminado que saiu pegando a procuração de todos os condomínios da cidade que ele queria transferir as subestações dos condomínios para a concessionária foi um simples fato só para se livrar ali de ter um engenheiro assinando todo mês só para se livrar de ter os custos ali de possíveis manutenções nos transformadores a regra parece simples mas é a mesma então assim doutor Sandoval até no item do voto doutor Sandoval traz de forma muito clara a questão que a Vale assumiu o risco ela assume por um período de até 5 anos ou seja ontem foi lá fez a avaliação agora assim de novo não tem nada de diferente do espírito da decisão que já foi aprovado nesse colegiado né e digo a gente já sabia que era Vale que ia pagar desde o início então não tem nada 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 eu não trouxe nenhuma novidade para o processo a não ser o que já foi aprovado por esse colegiado e foi trazido na relatoria do doutor Sandoval ok estamos com o colegiado incompleto hoje mas vamos submeter a matéria a votação se assim o relator entender que devemos proceder para mim está 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 tudo tranquilo por mim pode entrar em votação tranquilo doutor André até porque os últimos colegiados né doutor Sandoval a gente sempre estava aqui em dois, três é verdade então vamos lá em votação eu mantenho aqui os termos do despacho 1498 com exceção aqui dos itens com relação ao item 7 que é correção de erros materiais e também é o item 8 ok eu acompanho o voto do relator de exigir o pagamento direto de quem é responsável por tal que é a Vale então vou suspender a proclamação do resultado que está nos dois votos a favor um contrário um parcial e aguardar então o posicionamento da diretora Elisa e do diretor El tá é só uma uma questão de de ordem aqui no caso do nesses casos aqui com com colegiado incompleto não temos três votos convergentes nem para uma proposta nem outra a suspensão da da julgamento se faz necessária exato então e aí de acordo com o nosso rito esse processo volta automaticamente não precisa mais o relator é escrever tá na secretaria geral a próxima sessão que tiver os cinco diretores a secretaria geral vai confirmar com os gabinetes a próxima sessão que tiver os cinco diretores automaticamente volta esse processo ou que tenha um diretor ou que tenha um diretor a mais os que não estejam votando já pode voltar o diretor El e a diretora Elisa perfeito ok temos mais um último eu ia sugerir doutor são três itens ainda três ainda eu ia sugerir a suspensão para a gente três itens que estão no bloco então vamos suspender aqui o julgamento e voltamos às 15 horas 15 15 horas 15 15 eu tenho um compromisso às 17 mas se o doutor El viu ainda entrar hoje ainda ele viajou mas aí se ele entrar virtual como está suspenso ele ainda pode até votar se caso ele esteja mas enfim sugiro aqui não sei eu sugiro aqui que a gente pudesse voltar às 15 se possível pra mim seria ótimo ok vamos suspender até às 15 e aí retomamos o julgamento desses três itens ok suspenso então bom almoço a todos bom almoço bom almoço bom almoço bom almoço bom almoço bom almoço